Olá pessoal, você está no segundo episódio do podcast Cristão Também Pensa, esse podcast que está iniciando, se você não assistiu o primeiro episódio, foi com a cantora Sara Farias, vai lá dar uma olhada, a gente vai seguir esse caminho aí, se Deus quiser. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, já foi tema de muitos vídeos aqui do Cristão Também Pensa, e ele tem um trabalho muito forte na internet, mas mais forte ainda, fora da internet. Ele é líder do LPD, Libertos por Deus. Pastor Flávio Amaral, que alegria ter você aqui no podcast Cristão Também Pensa. O prazer e a alegria é todo meu, irmão Alexandre, e eu sei que a gente tem muito para conversar, temos pouco tempo para isso, é uma alegria para mim saber que eu sou um dos primeiros, já esteve a Sara Farias, né? Super requisitado, viu? Eu conheci ela, conheci, Gracinha de Mulher, no lançamento do livro da Karina Bach, a gente se abraçou, conversou muito, ela me deu muitos conselhos, depois a gente vai falar quais foram os conselhos, e antes de mais nada, aqui, eu trouxe para você, tá? Tem uma xícara também, minha esposa vai trazer. Eita, glória a Deus. É a camisa do seu ministério, né? Tem várias cores, em fevereiro eu estou de volta. Ele está passeando aqui no Nordeste, né? A gente aproveitou. Eu vim fazer os podcasts de Salvador, ministrei em Espírito Santo, viajando pelo Nordeste, eu te avisei que estarei aqui e coincidiu para a gente estar junto. Obrigadão, viu? Daí nós voltamos em fevereiro e março, aqui em Maceió, viu? Nós vamos voltar. Então, quem quiser fazer a agenda contigo, já entra em contato lá no Instagram. Fica à vontade para a gente levar a palavra, o testemunho e contar o que Deus fez na nossa vida. Que é forte, né? E é um prazer, uma alegria. Então, vamos iniciar, então, falando um pouquinho do teu testemunho, que, para quem não conhece o Flávio Amaral, resume um pouquinho da tua história, porque, olha assim para você, tá? Ele é pastor, que pastor diferente, tal? Fala um pouquinho de você, da tua história. Olha, a princípio, eu sempre tive muito medo, há 10, 15 anos atrás, no comecinho da minha conversão, eu tinha medo de como as pessoas iriam receber um ex-gay, um ex-travesti. A coisa que eu mais ouvi na minha vida é, não, não posta essas fotos nas redes sociais, pare de falar isso, não conta o seu testemunho, não diz isso para ninguém, não importa, as pessoas usam a Bíblia, né? Fazem, perdão, mas muitos crentes na ignorância fazem o papel do diabo. Além de acusar, apontar, ainda usa a palavra para querer impedir o agir de Deus. O diabo, ele tentou impedir o agir de Jesus. Se tu é filho de Deus, pula daqui, Jesus, eu não, não preciso disso. Faz as pedras transformar em pão, não, não, não preciso disso. E eu te dou tudo isso, se me adorar, então, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, mais ou menos isso, o Satanás vai tentando fazer isso na vida das pessoas. Não conta o teu testemunho, você é uma vergonha, você teve uma vida muito feia, é muito horrível tudo o que você fez. E muitas igrejas que eu visitava no começo da minha conversão, as pessoas saíam praticamente em câmara lenta da igreja. saíam ainda alguns sem cor, espantados, da minha forma de falar, tão aberta, tão direta, eu não filtrava as palavras, era o verbo rasgado. E aí eu sentia medo, né? Algumas igrejas me abençoavam, outras não. E eu pensava que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Antes de se converter, então, o senhor era trans? Eu era travesti. Travesti. Na minha época, travesti e homem, que muda de roupas, de fisionomias, é travesti. Hoje, que eles chamam de mulher trans, né? Ah, sim, sim. Isso é uma construção social. Até então, biologicamente, isso nem existe. Então, isso tem quanto tempo? Que eu saí ou que eu... Que o senhor saiu? Tem 18 anos. Ah, já tem 18 anos, então. E você ficou quanto tempo nessa vida? Eu fiquei de criança. Nos 15, 16 anos, eu comecei a mudar a minha vida. Nossa, tão cedo. Mudar o rosto, né? Já então o corpo, né? Com hormônios e silicone. Mas de criancinha de 6 anos, 7 anos, eu já me entendia, entendido. Eu já me reconhecia. Eu já me sentia mulher. Achava cegamente. Eu costumo dizer isso em todo lugar. Fiel é Deus. Não existe fidelidade na mentira. Existe cegueira. Eu era cego. E eu acreditava cegamente que eu tinha nascido no corpo errado. Você foi criado com pai e mãe? Não. Eu nem fui criado nem com pai, nem com mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe, eu tive o pior dos relacionamentos com ela. Ela ainda tentou cuidar de mim quando era criança. Mas para trabalhar, ela me colocou em creches. Inclusive, hoje eu fiz um vídeo falando uma coisa muito horrível que aconteceu nas creches. Mas isso eu deixo lá no nosso canal no YouTube. Aqui não. E aí, morando em creches, foi onde eu comecei a sofrer os primeiros abusos. Mas eu creio. Espiritualmente, eu tenho um respaldo bíblico. Eu creio muito na Bíblia. Eu acredito muito em Deus. E não da boca para fora. Que eu nasci debaixo dessa condição. Dessa maldição. Então o senhor acredita que nasceu mesmo com essa influência? Sim. Não existe cromossomos. Não existe DNA. Sim. Não existe um terceiro sexo. Isso não existe. Existe macho e fêmea. Tanto biblicamente quanto biologicamente. Teologicamente quanto fisicamente. O homem nasce macho e a mulher nasce fêmea. É um homenzinho e uma mulherzinha. Nenezinho com órgão genital genital diferente. Só que eu tenho eu tenho base bíblica para acreditar que eu nasci debaixo dessa maldição. Devido palavras de maldições. Desde o ventre. Dentro da barriga da minha mãe. Minha mãe falava besteira. O meu pai falava. E o meu pai abusou da minha mãe. Então eu nasci. Ela grávida. Eu sou fruto de abuso sexual. Ela abusou da minha mãe. E minha mãe tinha 13 anos. Meu pai tinha 60. E ele espancava a minha mãe. Espera aí. De novo. Desculpa. Ela 13 e seu pai 60. E o pai 60. Quando ela engravidou. Então ele morreu lá para 63, 64 anos. Eu não cheguei a conhecer o meu pai não. Eu cresci pequenininho. Sempre pequeno. E minha mãe me colocava em creches. Eu fugia das creches e morava na rua. Ela é muito nova também. Muito nova. 13 anos é uma criança. Nova, nova, nova. Inconsequente de tudo. E quando ela tentava me criar. Eu era redio. Eu era uma criança violenta. Eu era desbocado. Violento. Agressivo. E eu sempre avançava nela. Eu tinha um espírito ruim. Uma coisa ruim. Um caráter ruim. Mas pelos cantos eu chorava muito. Chorava. Ficava deprimido. Sempre sentia solidão. Tristeza. Eu ouvia a voz de Deus. Eu ouvia quando eu era criança. Eu ouvia. Sempre eu ouvia uma voz dizendo para mim. Você é diferente. Você é especial. Tenha algo de bom na sua vida. E eu também tinha muitos pesadelos. Tinha muito pesadelo. Acordava praticamente toda noite com alguém me enforcando na cama. Então quando eu abri os olhos não tinha ninguém dentro do quarto. Certa vez eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade. E no meu quarto tinha um jogo de sofá antigo. Aqueles sofás que eram três e um lugar separado. A gente tinha o hábito de colocar as duas poltronas em cima do sofá grande para poder limpar a casa. E esse sofá estava dentro do meu quarto. Eu morando com a minha mãe ainda. Por volta de 86, 87. Eu tinha dez aninhos provavelmente. Eu vi uma boneca dentro do meu quarto. Uma boneca muito grande. Gigante. Grandona. Sentada no sofá. Rindo para mim. Dando gaitadas na minha cara. Falando coisas horríveis para mim. Eu saí correndo para a cama da minha mãe no outro quarto. Quando eu voltei para o meu quarto ela tinha sumido. Falei, mãe, eu vi uma boneca dentro do quarto. Eu vi uma boneca. Eu vi um monstro. Um monstro apareceu para mim. Minha mãe dizendo. A minha mãe disse, porque você é desbocado. Você xinga muito, briga muito. Você é muito ruim. Você, meu filho, é cheio do diabo. A minha mãe dizia para mim. Ela dizia coisas horríveis para mim. E batia em mim. Me judiava. Me maltratava muito. Nós brigava muito. Minha mãe era muito ignorante. Ela melhorou bastante. Tem muitas coisas que aconteceram. Que mesmo ela não se sente bem em ouvir. E eu também não me sinto bem em falar. Existem muitas coisas que aconteceram na minha vida. Que as pessoas nem sonham que podem ter acontecido com uma criança. Onde eu odiava Deus. Eu ouvia a voz de Deus. Pequenininho eu entrei numa igreja católica. E entrei em igreja evangélica também. Eles me deram um novo testamento. E ali eu ficava lendo a Bíblia, os salmos. Tentava ler Gênesis, Apocalipse. Curioso. Não entendia nada. E eu ouvia a voz de Deus dizendo. Você é diferente. Eu tenho um plano para a sua vida. Mas eu não queria saber de Deus, não. Eu não queria saber porque o meu desejo começava a aumentar. E com sete, oito aninhos eu ia viver na rua. Nove, dez, onze, doze. Eu ficava na rua. Vigiando o carro. Fazendo frete. Trabalhando com carrinho de compras. Levando compras até o carro. E ali os homens me davam um trocado, né? Fala assim. Um trocadinho. Uma gorjeta. E foi aí que começou os abusos. Mais se intensificar. Foi aí que começaram a se intensificar os abusos. Quando você já estava uma criança mais crescidinha, né? Já tinha um corpinho mais desenvolvido. Eles falavam, vamos ali comigo brincar. E eu falava, vamos. Eram homens. É, eu já sabia qual era a brincadeira. Eu já sabia qual era a brincadeira. E eram vários que tinham essa conversa? Todo dia. Todo dia. E eles tocavam em mim, né? Com a boca, com o dedo. No meu corpo. Eu acho que quando eu tinha doze anos, um tentou chegar ao final de conta de querer me violentar. Eu gritei, né? Eu senti dor. E gritei muito. E saí correndo uma hora para a rua. Então, todo mundo que chegava perto de mim, eu corria. Mulher vinha me abraçar e eu saía. Homem, então. Eu tinha pavor de homem. Eu tinha desejo por homem, mas eu tinha pavor de homem. E isso, no caso, 1980 e pouco, né? 89, 80... Até os anos 90. Eu tinha 13 anos. Quando eu tentei morar com a minha mãe, ela não aceitou. Ela não me queria mais. Ela me maltratava muito. Eu também xingava ela de tudo quanto era nome. Eu era um menino empreendado, tá? Eu gostava de limpar a casa, lavar uma loucinha. Eu fazia comida. Eu era aquela criança que arrumava a cama todo dia na hora de acordar. Tomava benção a minha mãe, minha avó, meus tios. Mas eu tinha dor muito grande no meu coração. Na escola, eu sempre me apaixonava pelos meninos. Toda semana eu estava apaixonado por um diferente. Acreditava que eu era mulher. Eu sonhava que eu era uma mulher. Eu tinha sonhos que eu era mulher. Eu acordava saindo sangue do meu nariz. Eu tinha pesadelos horríveis. Então, eu sonhava que no lugar do bilal, do órgão genital masculino, ia aparecer do nada uma vagina, um órgão genital feminino. Que eu era uma mulher, que eu nasci no corpo errado. Isso foi mexendo muito comigo. Aí, quando eu cheguei aos 13, 14 anos, eu vi que eu era igual aos meninos. Mas eu tinha um jeito muito afeminado. Eu era muito afeminado, muito afeminado. Até hoje, eu sou muito atacado por isso. Ah, você ainda tem um jeitinho. Não é nem... Não é 10% do que eu era quando eu era menino. Então, aos 14, 15 anos, eu apanhava na escola. Eu sofria muito. Todos os dias, eu levava um tapa na cara, um cascudo. Sabe o que é cascudo? Pelo seu jeito? Sim. Todo dia, eu apanhava na rua. Isso é um ponto também, né? Porque a igreja, a gente tem uma luta de não permitir que as pessoas fiquem chamando tudo de ódio contra, né? E a gente, tudo, eles querem taxar como isso. Isso é inadmissível. Só que há de convir que existe mesmo. Existe. Não é nem no meio dos evangélicos, mas no meio de muita gente, assim, um jeito de tratar. A sociedade, os homens, né? Os homens... Menosprezar. É, e quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha amizade com algumas meninas bonitas. Então, na escola, eu era muito zombado, eu sofria muito bullying. Eu comecei a namorar bastante, porque eu fiquei muito bonito, viu? Com 14 anos, eu me tornei um jovem muito bonito. Um rapaz lindo. Então, nunca teve um momento que você precisou, vamos dizer assim, se assumir. Você já... Todo mundo já sabia onde você chegava desde cedo, você mesmo já... Não, eu tentei esconder. Ah, sim. Depois dos 14 anos, eu fiquei com vergonha. Primeiro porque eu comecei a me apaixonar pelos meus melhores amigos. Eu me apaixonava por toda criança. Mas depois isso ficou muito mais forte, né? Você preferiu esconder quando eu estava com os 14 anos. Eu escondi, eu tinha raiva também. Eu tinha raiva. Raiva do que sentiu? Do que eu sentia. Teve um que tocou em mim uma vez. Tocou em mim diferente. Como se viesse me abraçar ou me beijar carinhosamente. Um dos meus melhores amigos na época. Eu tinha 14 anos. Eu falei, não encosta em mim. Ele falou, mas você... Não, não encosta em mim. Não trisca em mim. Porque eu já estava cansado de ser abusado. Então, como eu já estava crescendo, e uma vez, certa vez, no supermercado, a gente vigiava carro, eu e mais uns rapazes. Eu já contei essa história no meu canal. Em outro podcast também eu contei. E a gente entrou na casa de um homem para poder roubar. Furtar as coisas dele. Só que eu passava muita fome, viu? Eu fui uma criança que passei muita fome. Passei frio, fome, dormia nas ruas. Eu não tinha vida, não. Andava descalço. Tomava banho uma vez por semana, uma vez por mês. Vivia sujo. Um menino muito judiado. Sofrido demais. E daí nós entramos na casa de um homem para furtar. E quando eu vi o homem, eu lembrei que ele já tinha abusado de mim. Falei, eu conheço ele. Não, mas vamos pegar as coisas dele, tudo. Vamos tomar tudo. Ele é assim, é assim. Na época até falava boiola. Ele é boiola. Ele é boiola. Aí aquilo mexia comigo, né? Doía dentro de mim, porque eu sabia que eu também era. Falava, vixi. Só que, olha só. Eu fui direto para a geladeira para pegar a comida. E os meninos foram pegar videocassete e eletrônico daquela época. Muito tempo, muito tempo, tempo. Não existia nem... Estava começando telefone público. A gente não sabia nem o que era a palavra celular. E ele entrou com um pedaço de madeira na mão, dentro da casa. Quando ele me viu, ele disse, sai. Aí eu olhei para ele. Ele falou, pega o que você quer comer e sai. E os seus amiguinhos vão apanhar. Aí eu não aceitei. Eu já tinha saído da casa, mas eu voltei. Voltei e pulei em cima dele, corajoso. Duas coisas que eu sempre tive na minha vida. Coragem e atitude. Devido à vida que eu levei, né? Nunca tive medo de nada, não. Então, eu pulei nesse momento. Me bateu muito, muito, muito. E eu mandei os outros três correr. Os outros três eram maiores do que eu. Bem maior. Tinha um que era homem já. Corre, corre, corre. Eles correram. E eu fiquei ali apanhando. Ele me bateu, me machucou muito, né? Rasgou a minha roupa. Eu saí todo rasgado da casa dele. Você vai sair pelado. Saí de cueca. Com o short todo rasgado, segurando o shortzinho. Camisa toda rasgada. Nariz sangrando. E quando eu cheguei nos meninos, que eu pensei que eles iam me abraçar, me dar um apoio, cuidar de mim. Eles fizeram foi me bater. E me esnobar. E aquele tanto de palavrões e bullying. E um monte de nome comigo que eu não vou nem repetir. Encheram de tapa. Me deram tapa na orelha. E o mais velho me obrigou a fazer um oral nele. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu não queria. Eu estava muito machucado. Você vai, você vai. Não, não vou, não vou, não vou. Quando eu era criancinha, numa creche eles fizeram eu comer fezes. Eu comi cocô. Porque eu não quis fazer nada com cachorro. Eles queriam me obrigar a fazer zoofilia. Queriam fazer eu ficar com cachorro. Eu falei, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então eu fui muito judiado. Eles me afogavam na piscina. Me afogavam dentro do rio. Ah, filho, eu cresci em um monstro. Aí, qual foi o momento que você decidiu, entre aspas, se assumir e tal? Eu lembro que com 13 anos, minha mãe me mandou para o Nordeste. Aqui, para o Piauí. Para a cidade de Pedro II. E eu fiquei lá. Estudei no colégio Tertuliano Brandão Filho. E lá eu andava com homens, com rapazes. Fui trabalhar no parque de diversões, onde o dono era gay. E tentou de novo. Aí eu não aceitei, né? Falei, não, não toque em mim. Você não toque em mim, não. Porque eu já estava ficando homem, já estava virando homem, 13, 14 anos. Eu já era um rapaz. Aí nós íamos para as festas, era na época da lambada, né? As épocas da lambada. Eu era noveleiro, gostava de uma novela. Daí eu comecei a beijar a mulher, namorar as meninas. E eu gostava. Para você ver. E eu gostava. Só que os desejos não saíam. O desejo por homem já estava ali, impregnado nas entranhas, dos pensamentos. Meu coração, o pensamento era só homem, 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 homem. Eu beijava as meninas, mas quando eu vi um homem bonito, um homem interessante, um rapaz da minha idade, a minha vontade era ficar com eles, mas eu não queria. Eu lutei contra um tempão. Lutei pouco, né? Mas no meu entendimento, eu fiz de tudo, mas eu não conseguia rejeitar. Aí foi aos 15 anos que eu fui na primeira, eu voltei para Brasília. E lá em Brasília eu fui trabalhar numa lanchonete. E nessa lanchonete eu via pessoas que eu achava e acreditava que eram iguais a mim, e eram. Então eu segui eles, encontrei com eles na frente de uma boate, né? Meus melhores amigos na época. Marcelo, Dedê, Jefferson e Flávio. Flávio também, que é meu amigo até hoje. Quase todos, um é crente, o Dedê. E eles me chamaram. Nossa, você é tão bonitinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos para a boate? Vamos. E ali eu saí do armário. Porque ali foi onde eu falei, não, 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 eu sou assim. Nasci assim, vou morrer assim, nada e ninguém me muda. E quem quiser me aceitar é assim. E fui para a casa da minha avó, já determinado, mostrar para a minha família, para os parentes, que eu era assim. Foi onde eu conheci muitos deles, trabalhei em salão, de auxiliar, de serviços gerais. Mas desde o início você já pensava em se travestir ou inicialmente era só... Eu sonhava todo dia que eu era uma mulher. Mas então, essa atitude de se assumir, vamos dizer assim, já era... Na boate eu conheci travestis. Eu conheci travestis na boate. Travestis bonitas. Bruna, Jéssica, na época, Chihara, um monte de nome engraçado. E achei maravilhoso. Ah, entendi. Sabe? Eram esses nomes. Eu lembro, acho que duas já morreram, só tem uma viva. E aí eu me apeguei a elas, a eles. E fui morar com eles. Vivia lá, né? Mais lá do que na casa da minha família. Saí da rua praticamente. Pelo menos me deram carinho, me deram acolhimento. Eu via muita falsidade, infidelidade, prostituição. Mas eu sabia que aquela vida era para mim. Aquela vida ali era o que eu queria. Eu tinha tanto temor de Deus. Mas ao mesmo tempo eu tinha raiva de Deus, tá? Muita raiva. Vamos dizer assim, por ele ter permitido você viver. Como eu estou te falando que, é tipo assim, a resumindo, porque são coisas tão pesadas, tão feias de contar, que se você for contar detalhadamente, você passa mal. Eu já passei mal só de contar, tá? Tem episódios da minha vida que se eu contar, eu mesmo me dá ânsia de vômito. Eu choro demais, abusos em creche, violência. Já fui afogado no rio. Já me jogaram no meio da rua, de cima do carro, carro andando. Já me colocaram no porta-mala trancado. Então, eu criei muitos pânicos de altura, de lugar fechado. Tudo isso eu venci, viu? Tudo isso eu venci com Deus na minha vida. Então, eu tentei, namorei muita menina, muita namorada. Aí me assumi, fui para a rua. E aí, quando eu vi o travesti, eu falei, é isso aí. É isso aí que eu sou. É exatamente, licença, pegar a sua camisa de volta. Mas aí você ficou... Quanto tempo? Você disse que com 15 anos que começou a se tomar essas atitudes? 15 anos eu comecei a frequentar a boate gay. Me apaixonei por um DJ da boate. Então, nessa vida aí, foi quanto tempo? Até os 29. Até os 29? Com 29 anos eu caí fora. Eu conheci profundamente. Eu tinha todo jeito de mulher. Eu era bonito demais. Comecei a ganhar muito dinheiro. Eu ficava com todo mundo que eu queria. Com quem eu quisesse. Nunca existia uma pessoa de eu dizer, quero ficar com aquele ali e eu não conseguia. Ou mulher ou homem. Ou lésbica. Que eu ainda tinha uma quedinha ainda por mulheres ainda. Quando eu vi uma mulher bonita de seios, tá? Eu falava, não, mulher de seios. Então, o povo fala assim, ah, Flávia, você é lésbica. Meu Deus, é uma confusão. Uma confusão. Mas assim, pastor Flávio, eu acho importante a gente ressaltar aqui que você, então, conhece bem e tem empatia com aqueles que acreditam piamente que são o que a biologia, sua anatomia diz o contrário. E que acreditam, inclusive, que nasceram assim, porque também era um pensamento seu. E que não há outra escapatória e outra. Enfrentou até, vamos dizer, o ódio. E vamos dizer, não, porque é o que... Pra um menino te afogar na piscina, fazer coisa... E não era crente não, tá, gente? Não, não era crente não. Ah, ódio de... Não. Então, pessoas na brincadeira, entre aspas, aí... Na brincadeira de mal gosto. De muito mal gosto. Então, fazer esse tipo de coisa, você... Então, eu quero chegar, pastor Flávio, nesse ponto. Você, como alguém que acreditou que nasceu assim, antes dos 15, 16 ao 29. Você, crendo que nasceu daquele jeito. Você, crendo que as pessoas te maltratavam por causa daquilo. O seu ato de se assumir era um ato de... Liberdade. De liberdade e de, tipo assim, eu não vou deixar mais ninguém me pisar. É como se fosse alguém tentando reagir. Então, você pode se identificar com aqueles que, vamos dizer assim, estão nessa fase. Que estão nesse momento. Que elas acreditam como você um dia acreditou. É isso? Você pode se identificar? Olha, eu tenho tanto empatia com quem... Da mesma maneira, eu tenho empatia com quem quer sair disso, dessa forma, e não consegue. Quanto eu também tenho aquela antipatia por quem quer continuar e dizer que é normal, que é amor e que está tudo bem. Porque não está. Não é normal, não tem amor, não está tudo bem. Eu conheci a traição, a infidelidade. Essa palavra homofobia eu nunca nem ouvi falar. Mas vamos dizer hoje, as pessoas mais homofóbicas, gordofóbicas, preconceituosas, racistas, todos esses adjetivos que hoje... Que hoje existe até lei que querem criminalizar esse tipo de coisa. Também não tirou razão? Não discordo? Devem criminalizar, sim. Porém, a própria classe, a própria comunidade, que na minha época era GLS, hoje é todas as letras, LGBTQIA+, até brinco nos meus vídeos, LGBT Full HD, mas é um modo de brincar, tirar onda. Porque a gente tem que tirar onda, porque a gente tem que tirar onda mesmo. Eu fui gay. Na verdade, uma criança gay. E depois eu fui garoto de programa. Gay. Depois eu fui transformista. Então, eu conheci toda a turminha que se transformava. Didi era rapaz, trabalhava, vidinha normal, pacata. À noite, nós se vestia de mulher com espuma no pupum, espuma no popô, espuma no peito e pirelli, né? O nome é pirelli. Saltos altos, extravagantes, brincos exagerados, colares brilhosos, perucas imensas. Eu não usava peruca, tá? O meu cabelo era gigante. Meu cabelo era incrivelmente lindo. Então, eu não usava peruca. Acho que eu cheguei a usar uma peruca loira uma vez, num shopping lá em Brasília, no parque shopping. Numa festa, tinha festa de rave. Eu era rustish. Ficava na frente das boates, um rosto lindo, exageradamente arrumado, com vestidos escandalosos, salto altos. Eu e uma turminha. Uma turminha, um morreu, outro é maquiador de televisão. Sumiu todo mundo. Uns dois morreram, dois. E eu, dali, eu me apaixonei por este mundo, pela fantasia, né? Eles vivem uma fantasia. É um mundo colorido de verdade, mas é um mundo que, nos bastidores, na realidade, é traição, são mentirosos, falsos. E isso, eles têm raiva de mim, por falar a verdade. Mas, assim, você consegue se transportar, então, lembrar mesmo do tempo que você estava deslumbrado com essa vida? Sim, sim. Que você estava feliz? Então, quando alguns me atacam hoje e dizem... Ah, você foi travesti, você é ainda, olha o seu jeito, olha a sua voz, hum, essa coca é fanta, pastor, sei não, hein? Isso é uma pastora. Então, a gente vê que são pessoas que não têm argumento nenhum e, de qualquer modo, querem botar para fora o seu descontentamento ou a sua decepção de não ter conseguido sair dessa vida. E eu, para a glória de Deus, eu saí. Eu tenho empatia por eles. Eu tenho muita amizade com muitos. É porque tem gente que acha que o senhor tem uma repulsa. Eu digo, pela forma veemente que o senhor combate. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho um amor por eles. Só que, os que não gostam de mim sabem que eu conheço a verdade. Vivi aquela verdade. Por anos, né? É, então eles não me enganam mais. Eles estão enganando a muitos, tá? Eles estão enganando até a si mesmo. Porque eles acreditam até na própria mentira. Eles ficam mentindo, 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 mentindo e inventando um monte de mentira. É uma mentirada do inferno que eles acreditam naquela mentira e falam. Eu acredito nisso. O meu Deus me quer assim. O meu Jesus, o Jesus que eu amo é assim. O Jesus que eu aceito, que eu acredito, jamais falaria comigo desse jeito. Então é porque a pessoa não conhece o verdadeiro Deus. O Jesus que me libertou. Aí você até os 29 ficou nessa vida. Mas teve um momento que você caiu em si. Ou então já há muito tempo já havia muita falsidade, como você tem falado. E aquilo foi te causando assim repulsa ao ponto de você dizer não a essa vida. Eu vou tentar resumir do começo. Aos 15, 16 anos, eu conheci uns transexuais muito bonitos. Tanto quanto eu. Eu era um homenzinho, né? Quando eu era gay, eles me chamavam de apelidos carinhosíssimos. Poupai, rimê, formiga atômica. Esse era o seu apelido carinhoso na rua. Homem, tá bom? Na rua, eu feminina, de cabelão, maquiado, roupas de mulheres. Eles me chamavam de machuda. Macho. Fora os outros nomes, tá? Porque eles não se respeitam, tá? Essa história de respeita, respeita. Isso aí, ó. Se tem uma coisa que essa comunidade não conhece, é a palavra respeito e nem amor. Então, desde o início, você já viu essa falta de respeito? Penta, até hoje. Hoje é muito pior. Eles não se amam, eles não se respeitam. Eles se toleram, se suportam. Ainda mais quando é pra praticar. E tem mais uma coisa que eu vou te falar. Fazem mal uns aos outros. Muito mal uns aos outros, viu? Fazem muito mal uns aos outros. Uns querem ser melhores do que o outro. O que é mais bem dotado, ou o que mais tem dinheiro, o que é mais bonito. O que colocou prótese maior, o que tem cabelo, o que não tem cabelo. É uma disputa. Estão o tempo todo disputando. E o que consegue chegar ao auge. Eu consegui chegar ao auge. Fama, né? Eu consegui o auge. Falaram isso até no programa Super Pop. Tinha uma moça lá, um homem trans, que disse pra mim. Você conseguiu chegar ao auge da sua beleza, né? A beleza do mundo. Porque a beleza que eu cheguei é hoje, que é a natural. E você desfez tudo isso por religião? Não. Nós chegamos lá. Não foi por religião, não, tá? Que eu detesto religião. Eu detesto religiosidade. Hoje mesmo eu fiz um vídeo na praia de Maceió, de camiseta. Porque homem pode usar camiseta. Só não no fórum, nem na igreja. Na praia você usa camiseta. Então, meu canal eu falo e faço o que eu quiser. Então, eu conheci a hipocrisia. Com 16 anos, eu ajudava a cuidar do cabelo de uma moça. Não tenho problema nenhum de falar, porque eu não estou mentindo. Não estou expondo ela. Ela é uma menina bem bonita, novinha. Que hoje é cantora. Tânia Mara. Eu escovava, ajudava. E foi a Tânia Mara que me emprestou o primeiro vestido para eu usar. Falei, me empresta o vestido para eu usar. E ela me emprestou um vestido azul royal. Eu devolvi. E tinha outras meninas também, Miss Brasília. Miss Brasília, lá em Brasília, que me emprestavam um vestido. E eu ia para a rua, ia para desfile, para churrascaria, festas. Bem vestido, bem arrumado. As pessoas me paravam na rua para tirar foto. Daí, eu andando à noite na rua, eu vi uns travestis parados na rua. Falei, esse aí que eu sou. Como eu usava espuma em todo o corpo, eu procurei quem colocava silicone no corpo. Era clandestino, já morreu. Foi-se. E colocou silicone no meu corpo. Coloquei na boca, deformou minha boca. Deformou meu corpo. No começo era tudo lindo, maravilhoso. Quando está jovem, bonitinha, bonitinho, tudo durinho, tudo em pé. Mas passou dos 40, as coisas mudam, viu? Só que eu não. Eu cheguei até os 29 e para mim mudou tudo. Chego lá. Então, fui para a minha casa, a casa da minha avó. Eu morava com um monte de rapazes. E me vesti de mulher. E apareci de mulher na frente da minha avózinha. Que já dorme no Senhor. E a minha avó, quando me viu de mulher, nordestina, piauense, arretada, vixe, foi feia a coisa. Ela olhou para a minha cara e disse, larga a mão de ser besta. Ainda me xingou, tá? Seu baitolo, tu quer que eu meta a mão na tua cara agora? Tu tira esse vestido que eu... Tu nasceu, foi homem. E brigou comigo, né? Ela não falou nesse sotaque, mas ela falou nessas palavras. Um sotaque mais puxado. Para com isso, Flávio. Você é homem, meu filho. E assim eu falei, não existia essa palavra homofóbica. Nossa, avó. Eu nasci assim, não nasceu. Você não nasceu assim, meu filho. Eu não quero você assim. Olha, meu filho, eu não aceito isso na sua vida. Nem na vida de ninguém. Nem dos meus filhos, nem dos meus netos. E assim eu peguei um aparelho de som, uma mochilinha de roupa e fui embora de vez. Não quis mais saber de minha família. Não quis. E assim eu me entreguei. Me apaixonei por um DJ, que faleceu também. E fui fazer festas rave. Virei DJ. Abri um bar gay. Uma boate por pouco tempo. Porque eu conheci logo a prostituição. Não queria mais saber do namoradinho DJ. Tomei nojo da cara dele. Que eu era assim, viu? Eu ficava um ano, dois anos, tomava nojo da cara da pessoa e saía fora. Quando eu não cultinha, três, quatro de uma vez. Quatro namorado e duas namoradas. E ainda conheci as drogas na rua. Quem me apresentou a droga morreu. Comecei a cheirar cocaína. Fiquei deslumbrado, cheirando cocaína no meio da rua, bebendo cerveja, tomando cachaça. Sempre muito bonito. Comecei a me envolver em guerras, em brigas de rua, por disputa de ponto, prostituição. Isso foi me detonando. Mas virei, me tornei a mais perigosa. Entre as duas, três mais perigosas da rua. Comecei comandando rua por pouco tempo. Porque as drogas foram destruindo a minha afeição, minha beleza. Fui perdendo aquela beleza, aquela juventude, aquela mocidade, aquela ingenuidade. A minha agressividade no mundo me ajudou. Porque a pessoa nem olhava para a minha cara, eu já pulava para cima. E era todo machucado. Fui preso. Fui preso furtando, pequenos furtos. Peguei armas poucas vezes, mas eu tinha quatro armas. Tudo ilícita. Tudo de forma ilegal. Furtadas. E aos 26, 27 anos... Em 2001, eu fui preso em tentativa de homicídio. Fiquei preso por pouco tempo. Raparam a minha cabeça na cadeia. Então, eu saí de lá mais revoltado ainda. Em 2003, eu levei uma tacada de sinuca na boca. Que estourou todos os meus dentes. Já fiz implante, fiz tratamento. Até hoje, tenho que arrumar a minha boca. E voltei para a rua, mais violento ainda. Mais terrível. Daí, começou o trabalhar de Deus. Droga, bebida e depressão. E ansiedade. E não me satisfazia mais com homem nenhum. Não queria mais ser mulher. Não queria mais ser mulherzinha de ninguém. Tomei nojo desse tipo de coisa. Porque eu via muita mentira. Ali, então, você já estava comendo a comida dos porcos. Mas é uma desilusão, é uma ilusão terrível, cara. Você se apaixona por um cara que já tem outro cara, que já tem outra mulher, que tem mais outro cara. Um diabo é isso. Aí, tu pensa que está gostando de alguém. Quando tu vê, ele está com outra pessoa na tua cara. Aí, tu beija um aqui. Quando vê, ele está beijando o outro acular. Aí, tu vai para uma boate pensando que tudo é festa. Pancada para tudo quanto é lado. Aí, você participa do desfile. Um tira a tua peruca. Eu tiro a peruca de outro. Aí, rola no cabelo com o outro. Tapa na cara de outro. Aí, quer matar. Quem é mais bonita, morre primeiro. Aí, rapa a cabeça dela dali. Arranca a unha dela dali. E eu fui ameaçado. Fugi do Rio de Janeiro, porque queriam cortar meus dedos e meu cabelo. Viu? Travestis famosos. Transexuais famosas. Queriam me destruir na rua. Eu também era tupetudo, ignorante. Eu não abaixava a cabeça. Mexesse comigo, eu já chamava pavias de fato. Aí, você caiu em si a partir dos 20 anos. Aquilo ali não era a vida. E foi um trabalhado de Deus. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu vou te falar uma coisa. Até você tomar uma atitude. Que eu mencionei no podcast da Karina. A gente conversou muito com Karina. Karina até chorou. Quero mandar um beijo carinhoso para a Karina Bach. Ela se tornou amiga da gente, conselheira. Ela começou a olhar meus vídeos. Começou a ver meu comportamento nas redes sociais. Foto. Então, de vez em quando, ela me liga, me dá o conselho. E Deus, ele tem esse cuidado comigo. Ele coloca pessoas especiais, maravilhosas, mansas, amáveis, doces. Como colocou você, né? É, glória a Deus. E Karina Bach, vamos um dia marcar um podcast com você. Com você, viu? Seria uma grande honra. Karina Bach, o testemunho mesmo. Vai acontecer. Deus vai preparar. E transformação. Você foi um presente de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Foi, me procurou. Me deu conselho. Não fala assim. Fala dessa maneira. Comece a mudar isso, isso, aquilo. Aí, sabe o que eu vejo? Nesse caso, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Que ao invés de você olhar para minhas falhas, ou meus defeitos, ou minhas loucuras, você olha para o que Deus fez na minha vida. E o que ele tem para fazer, né? Para fazer. Que é grande, com certeza. Ninguém sai dessa vida se não for para o poder de Deus. Não sai. Glória a Deus. Aí, nesse período, então, voltando, com 29 anos, você tomou uma decisão. Como foi? Então, eu me apaixonei perdidamente por um rapaz que era garoto de programa. Ele era a minha vida, cara. Eu adorava aquele cara. Mas depois de todo esse processo de você ter criado até nojo... Eu me apaixonei por um rapaz que era de Goiânia. Eu já tinha me apaixonado por um que me trocou por um monte de mulher, porque ele era homem e sempre foi homem. Mas esse não. Esse era garoto de programa, fazia programa com homens, tinha mulher, era casado. E quando eu fui ver, ele era muito pior do que eu. Porque ele transpassava uma coisa que ele não era. Eu era o travesti, pelado lá no Porsche, debaixo de uma árvore. Ele era o homem traindo a mulher, ficando comigo e com todo tipo de homem em Brasília. Goiânia, goiano, pilantra. Então, eu tomei nojo daquela situação. Depois dele, eu fiquei com mais uns três, quatro. Tudo sem vergonha. Aí, fiquei com mulher também. Durante esse período no meu travestismo, no ano de 2000, sim, 98, 99, eu não lembro o ano exato que eu defendia uma mulher, uma mulher lésbica, uma mulher chamada Maria. Maria, ela mandou mensagem para mim hoje, que vai comprar um monte de pacote de biscoito para eu levar nas viagens. E eu vi a Maria sendo agredida pela mesma pessoa que colocou o silicone no meu corpo. E essa pessoa deu-lhe um soco no olho da Maria. E quando eu vi aquilo, eu avancei nessa pessoa. Falei, você ficou louca. Ela é mulher. Como é que você bate numa mulher dessa maneira? Ela estava olhando para meu marido. Falei, que olhando para a Maria? A mulher nem gosta de um homem. E daí, eu peguei a Maria nos braços. Era uma senhora. Ela tem idade. Ela é mais velha do que minha mãe. Ela tem idade para ser minha mãe. Aí, eu coloquei a Maria no carro, levei para a casa dela e cuidei dela. Nisso, Deus usou a Maria para cuidar de mim dez anos da minha vida. Nesses dez anos, a Maria me tirou da cadeia três vezes. E as três vezes ela ia me visitar, levar comida, levar dinheiro, levar amor, carinho. Nesses três anos, a Maria me tirou do chão, da lama, de poças de lama, poças de xixi. A Maria me tirou várias vezes. Nesses dez anos, a Maria me levou em coma para o hospital. Fiquei uma semana em coma, porque eu tentei tirar a minha própria vida. É que a gente está tendo um pouquinho cuidado com algumas palavras, né, pastor Flávio? Sim, tem que ter cuidado. Mas aí, no caso, ela fez parte dos dez últimos anos da sua vida nessa vida, é isso? Os dez principais anos da minha vida. Principais. Porque no período em que eu poderia morrer ali na droga, nos crimes, na vida bandida, perdida que eu levava. Depois de criança, eu tinha medo de nada, irmão. Uma criança criada na rua, que vai ter medo de quê? Eu era uma pessoa que tinha medo de nada. Eu via demônios. Eu via demônios. E ouvia a voz de Deus. Mas eu não via Deus se materializar em mim. A minha vida era acordar, me maquiar, se drogar de dia e de noite, dormir muito pouco. E a Maria me levou nos braços para o hospital em coma. E nos braços da Maria, eu me reconheci homem. Porque nessas bebedeiras da vida, nós dois namoramos. Falei, Maria, se eu e tu, tu e eu, conseguimos fazer, tu feia desse jeito aí. E ela, cala a boca, me xingava de tudo quanto era nome. Brigava comigo. E sempre engraçada, divertida. Sou feia, mas tu gosta de mim. Tu gosta de mim, Flávia. Tu gosta é de mim. Aí eu consegui namorar a Maria. Ela falou, tu é homem, cabra. Tu é macho. Olha o que tu fez. E aí eu fui percebendo. Eu falei, não, eu dou conta. E aquilo ali foi mexendo comigo, sabe? Então, eu tinha todos que eu queria. Ou todas. Mas eu sempre terminava ali pertinho da Maria. A Maria me dava amor, me dava carinho, cuidava de mim como mulher, mãe, amiga, irmã. Era um pouquinho de tudo na minha vida. Falei, não. Quero essa vida para mim mais, não. Então, eu comecei a sentir a necessidade de sair daquela vida. Então, além de um desgosto muito grande com a vida que vinha levando, você começou a ver um... Um outro lado. Um outro lado. Uma outra oportunidade de vida. Porque, assim, tem muita gente que está numa trajetória que é como o filho pródigo, né? Ele se afasta, mas tem um período que ele está lá com... Que a Bíblia fala, né? Com as meretrizes, gastando tudo. E está tudo bem naquele período. Pelo menos para ele. E logo após, depois de gastar tudo, aí chega o momento de estar comendo a comida dos porcos. Aí é lá comendo a comida dos porcos que ele cai em si. E ele diz, por que eu estou vivendo isso? É ruim o que eu estou vivendo e eu posso viver melhor. Porque até os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Então, é aí que ele toma atitude. Então, no teu caso, você, vamos dizer assim, comeu a comida dos porcos e, ao mesmo tempo, começou a ver um vislumbre que você poderia viver uma nova vida, não é isso? Eu precisei... Tem um versículo na Bíblia, acho que é Romanos 10, 12, não recordo. Que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu comecei a invocar o nome do Senhor. E a frase que eu dizia todo o tempo, cheirando cocaína, fumando maconha, usando drogas, pedra, crack, eu usava muito, 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 muito. Era dia e noite, eu vivia no mundo, no inferno, não era no mundo da lua, não. Era um inferno. Eu disse, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Eu comecei a aclamar isso na minha vida. Se o Senhor existe, me tira dessa vida. E eu fui mais além, eu não nasci assim. Eu dizia, eu não nasci gay, não nasci ladrão, não nasci drogado. Se o Senhor existe, me tira dessa vida. Muitas vezes eu falava isso. Agora é interessante, pastor Flávio, porque às vezes a gente... Você disse que desde pequeno você ouvia palavras que te faziam acreditar ainda mais no que você tinha nascido de determinada maneira e tal. Mas outras pessoas no decorrer da tua vida falaram outras coisas. Inclusive como a Maria fala, tu é homem? Tipo, falar palavras que você começou a ver um outro norte também através da palavra, né? Mas é verdade, não foi só a Maria, não. Teve a minha vizinha, filha da minha madrinha, Dona Rosa. Então dizer pra você, né? Você é homem? Tá vestido assim, por quê? A Ana me viu de saia, de salto, de blusinha na casa da mãe dela, que era a minha madrinha, me dava comida, me dava um leito pra eu dormir. A minha madrinha Rosa, que já dorme no Senhor. E a Ana falou pra mim, você tá vestido assim por quê? Eu falei, assim como? Você tá vestido de mulher, Flávio. Você não é mulher. Eu te conheci homem. Você nasceu homem. Eu te conheci. E ali eu fiquei com muita raiva dela, né? Ela disse pra mim, eu falei, não. Eu nasci assim. E ela nasceu, não. Você é homem. E eu saí com uma raiva tão grande. Outra vez uma mulher gritou na frente do shopping, Deus vai te libertar. Eu falei, vá você e Deus pro inferno. Jesus vai te libertar. Vá você e Jesus pro inferno. E ela disse, eu não vou porque eu não quero. E Jesus já foi. Pegou a chave da tua vitória, porque nem você vai. Ele vai te libertar. E aquilo mexeu muito comigo. O sapato quebrou. O sapato que eu mais gostava. E eu fiquei desnoteado. Desci pra um bar. Lá no Conique. Fui cheirar cocaína. Cheirar pó e chorar a noite todinha. Eu ouvi nas músicas de corno do Bruno e Marrone. Que aquilo é música de corno. Música sertaneja é música de corno. E eu tô lá ouvindo aquelas músicas horrorosas. Depressiva, angustiante. Quando o dia amanheceu, eu não parecia mulher mais não, tá? Parecia um morcego. Parecia um morcego. Ia pra casa com 5, 10 dolinhas de cocaína. Cheirar pó e pedir adeus pra morrer. Ou o diabo pra me levar. Entreguei meu cabelão na praia. Lá na praia do Flamengo. Lá na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Lá, lá da Lapa. Eu falei pra Iemanjá, pegar o meu cabelo e me fazer rica. Também que isso não existe. Entendi. Mas assim, avançando um pouquinho. Porque também o nosso horário já tá querendo encurtar um pouquinho. Aí, enfim, houve um dia D que você se decidiu por Jesus. Como foi que aconteceu? Em outubro de 2007, 2006, eu cortei o cabelo. Tomei nojo do cabelão. Falei, não quero mais esse cabelo. Não quero mais cabelo. Não quero mais ser mulher. Eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma luz azul forte na minha frente. E quando eu cheguei perto da luz, não era luz. Não tinha nada na minha frente. Paranoia. Lombra. Droga. Mas eu vi um abismo. E aí, eu ouvia vozes. Pula. E tira a sua própria vida. Pula daí. E tira a sua própria vida. Mas eu ouvi uma voz dizendo pra mim. Eu não te fiz mulher. Eu te fiz homem. E essa voz eu já tinha ouvido num motel. Com cliente. Na frente do espelho. Eu te fiz homem. Eu não te fiz mulher. Eu tirei a calcinha. Soltei o bilau. De cabelão. Com a cara maquiada. Corpo de mulher. Olhei aquela cena no espelho. As minhas escamas saíram. Falei. Meu Deus do céu. O que eu fiz com a minha vida? Eu nunca fui mulher. E isso tudo é uma mentira. Eu saí daquele hotel revoltado. E se atraquei nas drogas. E na briga. E as pessoas falavam comigo. Eu avançava nas pessoas. Mas aquela voz te perseguindo. Você não é mulher. Você é um homem. Um homem, um homem, um homem. E quando eu cortei o cabelo. Eu troquei em dez pedras de craque. Eu troquei o cabelo em drogas. Quando eu cortei o cabelo. Que eu me olhei no espelho. E eu me vi um rapaz. Já estava nascendo os pelinhos no bigode. Minha voz estava diferente. O gogó aparecendo. Eu estava muito magro. Pesando 40 quilos. O meu corpo estava cheio de perebola. Furúnculos. Estava cheio de sífilis. Gonorreia. Eu estava cheio de doenças venérias. Eu estava podre, irmão. Leproso. Eu estava podre. Fedendo. Sem dormir. Sem comer. Eu levantei minha mão para o céu. Assim, ó. Falei, o Senhor existe. Se o Senhor existe. Me tira dessa vida. E fiz um voto. Que isso é voto com Deus. Que eu vou te servir para sempre. Às vezes uma hora apareceu uma moça. Uma garota de programa. E me deu uma pedra. Falou, vai fumar isso aqui. E vai atrás demais. Se não, eu te quebro todinha. Ou eu vou mandar dar fim na sua vida. E eu ri da cara dela. Coloquei no cachimbo. Ela acendeu. Porque eu não conseguia nem levantar o braço. Ela acendeu o isqueiro. E a droga não fez efeito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Então, esse foi o dia que você fez esse voto, essa entrega. Não foi num culto. Não, não foi culto. Não foi numa questão de igreja. Não foi alguém pregando para você. Apesar de toda uma construção de palavras que você ouvia. Mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Foi até você. Deus é. Porque naquele momento eu vi Deus. A droga não fez efeito. O traficante gritou comigo. Falou assim, você vai colocar o seu cabelo. Vai ganhar o dinheiro que você está me devendo. De bebida. Que eu não devia droga. Você vai ganhar dinheiro e vai me pagar as bebidas. Era R$200 que eu estava devendo de bebida. Saí sem pagar. Ou você vai ou eu vou te matar hoje. Hoje você morre aqui. E eu falei, pode matar. Pode fazer o que você quiser. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. O que você fazer comigo não vai fazer diferença. E ele riu da minha cara e continuou usando as porcarias deles lá. Que eles estavam cheirando cocaína. E eu saí. E do que eu saí era uma zona. Um lugar chamado Itatinga. Em Campinas. Eu vi um carro branco. Era branco o carro. E eu caminhei aquele carro. Era um táxi. E eu abri a porta do táxi e entrei. E o cara olhou para mim. Falou, você era aquela que estava... Cara, mas você se destruiu desse jeito. Falei, me leva até o centro da cidade. Chega lá e eu te pago. Você não é pastor? Você é pastor? Perguntei porque eu vi escrito no porta-luva. O senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Então, ele falou, eu sou pastor. Ele desligou aquele taxímetro. E eu tirei a blusinha velha de mulher. E o sapato que eu estava, que era um sapatinho de mulher. Joguei pela janela do carro. Ele falou, calma, você vai ficar pelado aqui. Eu falei, não. Só vou ficar de calça. Me leve embora agora. Por favor. Eu quero dar um fim na minha vida. E quero nascer de novo. E ele se emocionou dentro do táxi. Ele falou assim, eu sou pastor. Eu levo você onde você quiser. Aí eu falei, me leve até a avenida Aqui da Ban. E ele me levou lá na avenida Aqui da Ban. A cafetina queria me bater. Ficou com ódio, mas não tocou em mim. Porque eu liguei para a minha família. Pedi para eles irem me buscar. O Alzi e a Regina. E foram me buscar em Campinas. E me levaram para uma casa de recuperação. E eu consegui sair daquele lugar. E entreguei minha vida para Jesus. Na casa de recuperação, eu comecei a ver Deus. Tudo. Os homens davam em cima de mim. Eu sentia nojo. Teve um momento que eu quis ficar com o rapaz. Mas eu falei, não posso. Você não quer? Quero. Você não está com vontade? Estou. Então vamos. Eu falei, eu não posso. Por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho escolha. Eu não quero. Eu não sou o que eu quero. Não sou o que eu sinto. Não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. E daqui para frente, eu vou fazer a vontade de Deus. A partir daí, você conseguiu se aliançar ou ter pelo menos amizades de pessoas dentro da igreja, de pessoas... Ou alguma igreja te acolheu. Nesse período aí, como é que foi a questão de... Porque assim, às vezes a pessoa até se decide por Deus, mas não tem ninguém para dar aquele amparo. E principalmente quando a pessoa sai de uma situação tão grave como a que você enfrentou, precisa ter um amparo, né? Muitos pastores próximos, muitas pessoas para estar acompanhando de perto. Então também não foi tão fácil você conseguir esses vínculos. A casa de recuperação, nos três, quatro, primeiro dia, os caras estavam todos rindo da minha cara. E eu toda afeminada, todo estranho lá dentro. E eu ouvia os apelidos, os xingamentos. Eu já estava acostumado com isso. Eu estou acostumado com isso. E até hoje a gente ouve esse xingamento, tá? É algo que a gente vai... Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast maravilhoso do pastor Cláudio Duarte, o Celso Portioli. Eu vi hoje, eu assisti tudo lá no hotel de manhã. Ele falando que você tem que aprender a lidar com as críticas. Do lado você responde com bom humor ou você nem responde. E aquilo eu falei, é... Todos os dias a gente tem que aprender a ser um pouco melhor. Eu estou procurando fazer isso. Tem gente que vai passar o resto da vida te acusando pelo que você fez. Te acusando pelo que você xingou. Te acusando pelo que você caiu. Te acusando pelo que você falhou. Tem gente que vai te condenar, te criminalizar o resto da vida. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação é, está, para quem anda com Jesus. Nenhuma condenação há. Então a casa de recuperação não me ajudou nada. Pelo contrário, eu sozinho, lá dentro, lá dentro, no meio de 40 homens. Você e Deus. Na fornalha. O meu corpo pegava fogo. Eu me queimava de paixão e de vontade de pecar. Mas a graça de Deus era muito maior do que a minha vontade. Do que o meu desejo. Então o processo de libertação foi realmente só você e Deus. Foi doído, muito doído. Só você e Deus. No primeiro dia, no segundo dia, eu tive uma visão na madrugada com alguém me chamando e era Deus me chamando. Eu corri para a capela e orei a madrugada inteira. Quando o dia amanheceu, eu já estava pregando a palavra sem nunca ter lido a Bíblia. Eu abri a Bíblia em Mateus 13, parábola do semeador, e preguei para os internos. E um bocado começou a me olhar diferente. Rapaz, você parece que vai se converter. Eu vejo Deus na sua vida. Deus vai te usar. Deus usou até um católico, barrigudinho. Eu não lembro o nome dele. E o Ronaldo leu a Bíblia para mim. E o Gil era do grupo de louvor. Eu falei, coloque-me no seu grupo de louvor que eu quero aprender a cantar. Riro de mim, zombaro de mim. Rapaz entrou pelado dentro do meu quarto com a cueca na mão. Você não me quer? Eu falei, quero, mas eu não posso. Sai do meu quarto agora. Depois encontrei com ele na rua, destruído na droga. Outro dava em cima de mim, sem camisa. Todo bonitão. E veio para cima de mim, vamos ficar juntos. Eu falei, não, 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 não. Segurei assim bem nos peitos dele, senti o peito do cara, fechei meus olhos e falei, sai. Em nome de Jesus, sai do meu quarto. Você decidiu mesmo? Eu falei, uhum. Eu estava lendo Bíblia. Entrei no banheiro, vi aquele tanto de homem pelado tomando banho. Falei, vixe, que coisa horrorosa. Falei, tu vai tomar banho não, bicho? Você é homem. Falei, glória a Deus. Tirei minha roupa e fui tomar banho ali naquele monte de box. Não tinha porta não, viu? Só as paredes separando. Via todo mundo, via todo mundo. E eu ali me senti homem. E não senti desejo nenhum em nenhum. Em nenhum deles eu senti nada. Eu falei, Deus é na minha vida. O cara falou assim pra mim, eu lembro dele, Zé Lito. Ele disse, cara, você se sujeitou a Deus e resistiu o diabo. E Deus é com você. Falei, onde é que está escrito isso? Ele, Tiago 4, 7. Tem mais uma coisa que eu vou dizer pra você. Assim como Deus foi com José, Deus é com você. Falei, quem é José? E ele lê a Bíblia que você vai ver. A partir de Gênesis. E eu comecei a ler José. Quando o Esaú encontrou com Jacó, José, Abraão. E comecei a ler a Bíblia e fiquei fascinado. E comecei a chorar. Eu li a Bíblia e chorava. Em seis meses eu li a Bíblia todinha. Rasguei a Bíblia de tanto riscar. De tanto sublinhar. Eu escrevi cinco cadernos de oração. Está tudo guardado na minha casa. Guarda até hoje. Até hoje guardado meus cadernos. E minha primeira Bíblia não tem nem capa. Eita, meu Deus. Tem nem capa. Minha primeira Bíblia. Destruí a Bíblia lendo. Ruminei a Bíblia. Ruminei. Comi e colocava pra fora. E me tornei o coordenador da Caixa de Operação. Me tornei. Ganhei muita carne, muita comida. Os visitantes lá levavam roupa, relógio. Ganhei celular. Ganhei muito tênis. Muitos sapatos. E Deus começou a levantar muita gente pra me ajudar. Assim, dessa maneira. Dessa maneira. E até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Eu fui vendo. Do outro lado. Uma outra. A igreja bateu muito a porta na minha cara. A primeira igreja. Toda a igreja era adúltera. Todo mundo da igreja. Eu descobri. Fiquei com raiva. Falei mal. Xinguei. Briguei. Saí da igreja. Lá me ungiu. Aí fui pra outra igreja. Na outra igreja. Pastor me envergonhou pra todo mundo ouvir. Não pisei mais lá. Na outra. Um ano na igreja. Nunca me deram oportunidade. Nem de falar. Na outra. Cinco anos fiquei. Nunca ninguém falou comigo. Fui pregar lá. Esse ano eu preguei lá. Aí eles falaram. Nós vamos reunir todas as igrejas. Pra você pregar. De pensar que você congregou aqui. Falei. Deus muda a história. Agora vocês querem eu. Mas assim. Pastor Flávio. Isso que você está falando. É um ponto muito importante. Porque também. Há de convir. Que a igreja. Mesmo aqui. Teologicamente. É saudável. É uma igreja que. Realmente. Procura viver. Uma sã doutrina. Muitas vezes. Os membros da igreja. Às vezes. Até o pastor mesmo. É uma pastora. Não sabem lidar. Com casos mais. É assim. Vamos dizer assim. Especiais. A igreja está. Está tão cheia de pessoas. Que lutam contra isso. Mas não tem nem a quem. Pedir ajuda. Porque. Vai pedir ajuda a quem. Porque você vai. Vai ser motivo de chacota. As pessoas vão te excluir das coisas. Você nem cedeu ao pecado. O fato de ser tentado. Você. Você está aprisionado. Está endemoniado. Fala um pouquinho sobre esse período. A igreja. A maior parte da igreja de Cristo. A igreja mesmo. Não estou falando do joio não. Estou falando dos cristãos de verdade. Dos discípulos. A maior parte da igreja é Tomé irmão. Eles querem ver para crer. Eles querem tocar. Deixa eu ver a marca. Deixa eu ver sinais. Deixa eu ver com os meus olhos. E até isso entristeceu Jesus. Que ele disse assim. Bem-aventurado aqueles que não viram. Feliz quem não vê. Mas crê sem ver. Toca então. Vejam. Então foi isso que Deus fez comigo. Uma boa parte. A grande parte não crê. Que Deus liberta um homem da homossexualidade. Liberta o cara dos seus desejos. Alguns vão sentir desejo. Vão renunciar àquilo. Vamos entrar nessa parte. Alguns vão renunciar à sua vontade. Outros vão trocar os seus desejos. Mudar a mente. Metanoia. Mudar as suas vontades. E outros vão ser eunucos. Outros seribatários. Outros vão se casar. Deus nos chamou. Chamou todos para um reino. Mas o que faz do homem. O homem de Deus é a santidade. Então cada caso é um caso. Ninguém pode falar. A minha experiência. A experiência de fulano que caiu. Experiência de fulano que se separou. Se divorciou. Não, não, não. Comece a olhar para outras experiências. Experiência. A igreja. E eu falo do modo geral. Porque eu congreguei nas assembleias. Nas batistas. E nenhuma delas estavam preparada para ver meu testemunho. Chocavam. Ficavam barbarizados. Ficavam impressionados. Muitos choravam. Outros ficavam com medo. Outros não queriam nem ouvir. Tinha crente que levantava da igreja e saía. Não, que sou obrigado a ouvir essas coisas. Não. Preconceituosos. Pessoas levantaram da cadeira para não sentar perto de mim. Oh, você tem 10 minutos. Sua pregação é 25 minutos. Diferente de gente famosa, eu usei os 25 minutos. Mas aí, pastor Flávio, é interessante porque você, no meio da igreja, você reconhece. Então, que há uma debilidade, muitas vezes, na igreja de saber lidar. Não, eles não estão preparados para lidar com gays. Primeiro, sabe por quê? Eu vou falar outro ponto importante, Alexandre. Eles querem que quando Jesus liberte um trans, uma trans, um travesti, um gay, uma lésbica, um homem trans, uma mulher trans, tudo isso é construção social. A igreja, os pastores, líderes, eles querem que a pessoa seja liberta como se fosse abracadabra. Instantaneamente, assim. Plim, em nome de Jesus, pomba gira, sai dele. E não é assim não, cara. Sai, o cara acabou de aceitar Jesus ou entregar a sua vida para Jesus. Existe regra, normas e limites que ele ainda não conseguiu nem... É uma fase, é uma etapa, é um processo. Eu costumo falar processo, tempo, trabalho e obra na vida da pessoa. Quer que o cara já goste de mulher? Deus te libertou mesmo? E aí? Tu deixou... Vai começar a namorar quando? É, tu vai ficar com mulher quando? Vai beijar na boca? Tu gosta de mulher? E esse teu jeitinho aí? E essa vozinha? Não vai mudar, não? Tu canta ainda muito feio. E esse quebrado? E essa mãozinha? Ah, que libertou nada. São os ignorantes, os idiotas, viu? Então, assim, pastor Flávio, esse ponto, assim, muito importante mesmo. Por quê? Às vezes, a gente bate muito e realmente a gente tem que confrontar. Igrejas que fazem um malabarismo com a Bíblia para tentar aceitar esse tipo de comportamento, que é contra, claramente, a Bíblia. Não é porque a coríntios, romanos, não. A criação revela, Deus criou o homem, a mulher é tão claro, né? Mas fazem um malabarismo, tentam. Aí, de qualquer maneira, às vezes, há de convir que, às vezes, algumas dessas igrejas é como que nascem em forma de uma resposta para abraçar esse pessoal que não encontra espaço numa igreja que vive essa doutrina, teologicamente é saudável, podemos dizer assim, mas, na prática, não sabe lidar. Aí, a pessoa... Tem, por exemplo, um cantor jovenzinho que, recentemente, veio a público, disse que era gay e tal, estava saindo. Eu sei que ele já tem se amoldado um pouco a esse novo evangelho aí, mas eu acredito que não foi sempre assim. A princípio, a pessoa vai se entristecendo, vai vendo que eu nunca vou poder confessar normal para as pessoas. Veja só, se eu sou um homem hétero, eu posso facilmente chegar e dizer bem assim, nossa, cara, quando eu vou numa academia, que tribulação. E a mulher... Você pode falar isso no púlpito da igreja. Você acha que alguém vai dizer, meu Deus, que adulto... Não. A pessoa vai olhar e dizer, não, olha, você está resistindo, você não é aquilo que sentiu, você tem potencial para atrair a sua esposa e tudo. Eu acho bonito. É, acho até bonito. É macho, cabra. Macho, né? É, macho é assim, aí tal. É homem, porque tu é homem, é normal. É normal. Aí, se a pessoa tem uma tentação, que é sexual também, só que, de outra forma, só o fato dele ser tentado, ele não pode falar isso abertamente. Não tem coragem, né? Aí, a Bíblia, a Bíblia não. Teve o pastor Márcio Baladão, ele até falou uma coisa assim, quem confessa pecado, tentação, não confessa pecado. Ou seja, quando você traz a luz, você vai criando força e tal, mas a pessoa não tem força nem para confessar essa tentação, porque o ambiente não deixa. O rapaz que é cantor, que eu já profetizei em nome de Jesus, que ele vai voltar para Jesus, que eu amo muito suas músicas. Se aquele menino, aos 12 anos, ao invés, ele fez muitas músicas. Diz que as músicas eram baseadas naquilo que ele estava sentindo, né? Alívio. A que eu mais gosto, que eu ouço muito e choro muito é... Foi por causa dele? Por causa dele. É a que eu mais amo. Foi por causa dele. E quando eu estou ouvindo a música Foi por causa dele, eu falo... E por que que tu não volta por causa dele, sem vergonha? Dentro do carro, eu sozinho dentro do meu carro. A Andréia se emociona, eu também choro. Aí quando eu ouço aquela música É por causa dele, é por causa dele. Eu falo, então volta para Jesus por causa dele. Não compensa deixar Jesus por causa de homem, por causa de sexo, ou por causa de nada nessa vida. Se aos 12, 13 anos ele contasse para a igreja, chamasse pastores, chamasse os amigos e falasse, olha, eu tenho desejo pelo mesmo sexo, eu gosto é de homem, o que que eu vou fazer para me libertar disso? Para arrancar isso de dentro de mim? Para poder... Para poder... Vencer isso, né? Venceu, então, controlar. Controlar. O Paulo não disse, eu tenho um espinho na carne, pedi a Deus que tirasse de mim. Existe um monte de sugestões. Ou ele era problema de... Ou era cego, problema de visão, ou era muito demônio, atribulava ele. Ou era aquela época, os discípulos tudo atacando ele, as perseguições. Ou até a sua área sexual também. Poderia ser a área sexual. Mas seja qual for o espinho na carne de Paulo, ele disse, tira de mim. Deus disse, não. Eu não vou tirar. Mas você vai vencer nesta condição. Com a minha graça, né? Com a minha graça. Minha graça de baixo. Eu fui na igreja, igreja modelo para mim. Igreja modelo. Ah, é como é o nome? É Aliança. É como é o nome da igreja do pastor Paulo Júnior, meu Deus? Arca da Aliança, não? Eu não conheço. Mas eu conheço o Paulo Júnior. A igreja dele, eu fui lá. A igreja dele é Aliança ou alguma coisa. Que igreja maravilhosa. E ele pregou algo muito interessante. Que a pessoa tem um problema na perna. Se ela tirar aquele ferro na perna. Aquela bala. Leva um tiro. E tem uma bala na perna. E aí você vai no médico e fala, ó. Se eu tirar essa bala, você vai perder a perna. Ah, não. Então deixa a bala aqui. E ele manca. 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 E cai. E levanta. E ainda através dessa bala, ele ainda ganha, ó. Um salário. Pastor. Ótimo pastor Paulo Júnior. E ele contou que a pessoa falou assim. Ah, é por causa dessa bala aí, você vai ganhar dois salários. Então deixa ela aqui. Deixa aqui. Que coisa boa. Eu vou ganhar meu salário. Deus cuida de mim. E assim eu tenho mais tempo pra pregar a palavra. É mais ou menos a graça de Deus. Você não consegue se libertar disso. Mas Deus vai te usar nisso. Dessa maneira. Alguns. Outros não. Eu contei aqui pra você que a minha vida foi muito intensa, né? Eu me entreguei a tudo que eu ia fazer. Da mesma maneira, este é o segredo de eu gostar da Andréia. Ou de uma mulher. Ou ter mudado os meus pensamentos. Hoje eu amo a minha esposa. Então por quê? Por causa dele. Por causa de Jesus. Eu não vou deixar a homossexualidade. Por causa de Jesus. Até hoje, esses 30, 40 anos. A igreja é ignorante. Brincando. Eu falo isso muito nos vídeos. Brincando de dom de línguas. Brincando de neopentecostal. Brincando de sensacionalismo. Brincando de profecia. Brincando de revelação. Você não acredita? Eu acredito. Eu não acredito. É nisso que vocês estão fazendo na igreja. Eu não acredito nesse sistema que vocês estão fazendo com a igreja. Para poder enriquecer. Para poder ganhar dinheiro. Para poder fazer comércio. E quando vem um travesso. Igual eu tive com gente famosa. Eu tive com cantores famosos. Que quando olharam o meu testemunho. Nossa, forte, né? Vira a cara e sai. Porque não querem saber. É uma vergonha falar disso. Não, não fala disso na minha igreja. Não, não vamos nem falar nesse assunto. Não, misericórdia. O filho da carochinha. O filho do João. Do Paulo. Não, não, não. Não fala isso que desagrada. Não, desagrada. Não, não, não. Ninguém vai tocar nesse assunto. E aí não tocam na ferida. Jesus tocava na ferida, viu? Ei, o homem vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Disse bem. Olha como Jesus afrontou essa mulher. Disse bem, o homem, você já teve cinco marido. E o homem que tu vive não é teu marido. Pronto. Mas vai falar isso hoje pra pessoa. Ah, tu já teve uns cinco machos. E tu ainda tá com um que não é teu. A pessoa descarrega os cachorros em cima de você. Então Jesus confrontou pecadores. Confrontou gente famosa. Confrontou gente importante. Salvou aqueles que ninguém queriam. Gadareno. Encurvada. Leprosos. Foi isso que Jesus fez na minha vida, irmão. Jesus fez o que a igreja não fez por mim. Jesus fez sozinho. Porque ele faz. Quando a igreja me viu. Eu te citei antes que eu não vou citar o nome de qual igreja. Uma igreja tentou me persuadir. Gravar um vídeo pra televisão. Na época. Dizendo que eles me buscaram. Eu falei. De jeito nenhum. Não foi vocês que me buscaram. Quem me buscou foi minha irmã. E o marido dela. Ah, então nós não vamos gravar com você. Eu falei. Não quero. Não precisa gravar pra ficar mentindo. Mentindo que vocês fizeram alguma coisa por mim. Igreja nenhuma foi me buscar. Pelo contrário. Deus usou pessoas. Usou. Dentro do ônibus no Rio de Janeiro. A mulher sentou do meu lado e falou. Jesus vai te libertar. Em Brasília. Deus usou Maria Otávia. Jesus vai te libertar. Deus usou a rosinha. Jesus vai te libertar. E eu fui oferecer um presente no último Natal de 2005. Meu último Natal. Eu fui dar um presente pra uma amiga minha. Ela. Não, eu não quero presente. Eu sei de onde você pegou esse presente. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador. Eu fiquei todo sem graça. Você acha que é bonito andar assim? Eu não te conhecia assim. Você era meu melhor amigo. Não. Você precisa de Jesus. Hoje é pastora magna. A maguinha e o marido dela, Wanderlei. Que eu já preguei na igreja deles. Então, a igreja nunca esteve preparada. E parece, irmão, que a igreja não quer se preparar. Parece que a igreja não quer se preparar. A igreja gosta de ouvir mentira. Falsidades. A igreja gosta de comércio. Um pastor ligou pra mim. Pastor Cícero. Vou falar o nome dele. Porque o dia que ele ouviu ele, o tomo veio lá na cara dele. Quanto você cobra pra pregar aqui em Fortaleza? Eu falei, eu não cobro nada. Eu acho isso errado ficar cobrando. Você pode pagar minhas despesas com avião? Porque eu não tinha carro na época. Se não, eu falava, eu vou de carro. Porque eu amo andar de carro. E você arruma um lugar pra eu dormir aí. Ele falou assim, não, mas eu ia... O seu cachê, a sua oferta... Você tem que falar um valor. Eu tenho que saber. Eu falei, não, eu não sei. Ele disse que o telefone é minha cara. Então, você não presta. Fiquei triste no dia. Eu falei, nossa, amor. Só presta quem cobrar? E eu tive a oportunidade, por um outro pastor muito famoso lá em São Paulo, de fazer agendas de 4 mil. Eu vou fazer várias agendas aqui em São Paulo pra você. Você vai ganhar 4 mil reais em cada agenda. E eles são obrigados. Você precisa comer bem, viver bem. E eu vou arrumar hotéis pra você. E a Andréia perguntou pra mim assim, tristezinha. O que você achou disso aí? Falei, eu acho que nós não pisos aqui nunca mais, Andréia. Mas por que, amor? Falei, porque não é o certo. Não precisa. A gente precisa muito de dinheiro. A gente precisa alugar um lugar pra morar. Nós não tínhamos onde morar na época. A gente precisa ter um lugar pra morar. A gente precisa viver. Se Deus tem obra com a gente, Ele vai nos sustentar. Se Ele não tem, eu vou voltar a ser cobrador, vou passar pra motorista que eu amo dirigir. Sou ótimo motorista. E você vai cuidar de criança que você sempre cuidou. Mas não foi o caso. Deus bateu nos meus peitos usando a Ângela, a pastora Ângela. Falou, eu vou te levantar. Foi 2018 isso. Agora que vai começar o seu ministério. Depois de eu passar vale, deserto, passar fome, passar frio, dormir na rua com a Andréia, ser expulso da casa dos outros, correr de faca, correr de machado. Eu vou te levantar. A igreja botou eu pra fora, irmão. Tomaram o microfone da minha mão em Brasília. Em Feira de Santana o cara botou eu pra fora da igreja, de frente à rodoviária. Vai embora daqui, eu não quero você aqui não. Não acredito nessas coisas aí não. Eu e Andréia são espantados. Nós tínhamos 100 reais na nossa conta, eu paguei 40 reais pra dormir no hotel, pra de noite a gente viajar pro Piauí, que já tava com passagem comprada. Em Maranhão nós passamos a noite na rodoviária. Se não fosse um véim dar um bolinho pra nós com café, nós passava fome. Porque o pastor foi buscar nós meio dia. Então nós sofriamos muito. Eu e Andréia sofriam muito. E nós tínhamos tudo pra virar empresários da fé. Comerciantes da fé. Nós tínhamos tudo, irmão. Pra ser igual esse tipo de gente aí, ó. Que cobra 10, 15, 20 mil pra pregar. Que o lanche é 3 mil. O lanche só me ajuda de custo. 7 mil. Que ajuda de custo do diabo é essa? 7 mil? Pois eu vim pra cá. Porque o meu carro é econômico, graças a Deus. Eu não gastei tudo isso? Eu vou voltar pra Brasília e em São Paulo eu não vou gastar tudo isso, irmão? Eu ministrei numa igreja... Eu ministrei na igreja do pastor César Calvalcante. Eles me deram o dinheiro de tirar uma prótese. Você quer o quê? Você precisa de quê? Eu preciso tirar silicone de rapazes. Então vamos ajudar a igreja. E deram o dinheiro de tirar a prótese do Danilo, que tá lá em casa cuidando da minha casa. Que é o teu ministério, né? O LPD. O meu ministério é esse, varão. É esse. É Deus tocar em pessoas no Japão, na Austrália, em todos os cantos da terra. E dizer, ó, Deus mandou. É mesmo? É a coisa que eu mais ouço na minha vida. Deus mandou. Mandou. Isso aí vai te ajudar. Tirar peito de fulano. Randolfo tá pago. Danilo tá pago. Agora tem Daniel e David. E tem mais uma fila. Deus mandou. Anderson Silva me ajudou a tirar quatro próteses. Ele me deu o dinheiro. Toma. Tire a prótese desses quatro rapazes. O Nicolas Ferreira, deputado, que tá se tornando nosso amigo, querido do Senhor. Viu? Ele tá fazendo uma vaquinha pra ajudar a tirar o peito dos meninos tudinho. E nós estamos, agora vamos comprar as telhas. Eu vou abrir uma casa de acolhimento. Eu pretendo abrir uma igreja em Santos. Outra no centro de São Paulo, que é prostituição pura. Outra no centro de Brasília, onde eu fui criado. Meu ministério é esse. Então, não tô preocupado, Alexandre, se alguém não vai gostar de mim. Não, eu gosto de você e da Karina. Sara Shiva, chata, que só Jesus na causa me dá umas broncas. Eu gosto. Porque ela fala pro meu bem. Eles me ligam, me mandam mensagem. Puxam minha orelha. Flávio não fala isso, pelo amor de Deus. Sara Shiva. Flávio. Flávio, se acalma. Flávio. A Karina Bach disse pra mim. Você não precisa viver em polêmica, Flávio. Você não precisa viver causando. Você se controla. Você vai com calma, vai com mansidão. Você conta a sua história. Eu falo, você é o amor da nossa vida. Então, Deus colocou. Sabe como é que Deus mostrou que Ele me ama? Além de Deus me tirar da cracolândia, da homossexualidade, mudar meus desejos. Ah, você tem um jeitinho. Dane-se jeitinho. Desse palhaço. Para de olhar pra isso. Para de olhar pra jeitinho. Olhe pro que Deus fez na minha vida. Olhe pra isso. Olhe pra transformação que Deus fez na minha vida. Igual você olhou. Você, com certeza, você e metade do Brasil já desaprovou alguma coisa que eu falei. Mas não desabona o que eu vivo, o que eu faço, o que eu tenho lutado pra ser. Um homem de Deus. Deus vai chamar ninguém de pastor, não, cara. Deus vai chamar ninguém de apóstolo, não. Nem bispo, nem besta, nem bispa, nem marimbonda, abelha. É uns homens metidos, umas mulheres metidas. Um povo estrela que quer ser demais. É, eu vi isso. Eu vi, eu vi. Ninguém me contou. Eu cobro tanto que eu falei. Ah, é sério? Pois eu não vou cobrar de jeito nenhum, porque isso é um absurdo. Tá no meu caráter. Eu já vivi na prostituição. Cobrava trinta e cinquenta e cem. E roubava o resto. Então, eu já saí disso, irmão. Eu já saí. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. Eu quero salvar, curar, libertar no nome de Jesus. Com as mãos e com as pernas que Deus me deu. Agora é importante, pastor Flávio, ressaltar que a gente não está aqui falando mal de nenhuma instituição, igreja em si, porque o organismo vivo, o corpo de Cristo, é formado de pessoas, pastor Flávio. Falhas. É, né? E pessoas são falhas, mas pessoas também são usadas por Deus, como muitas pessoas foram usadas para o Senhor, mas de uma maneira assim que você não sabe nem a placa da igreja que ela congregava. Ó, tem duas situações da igreja. A primeira, você vai ser chacoalhado. Vai. Dentro da igreja, você vai ser discriminado, maltratado, hostilizado, ofendido. Mas isso é o tratamento de Deus. Para forjar o seu caráter. De um lado, eu contei até agora o que a igreja fez comigo, né? O sistema. Igreja Pessoas. Agora eu vou te contar o que a igreja fez de bom. Os primeiros seis meses, pagou meu aluguel, cuidou de mim, me deu cesta básica. Roupa, batia na minha porta. Roupa, televisão, comida. No terceiro, no quarto ano, quinto ano, eu casei. Conheci a Andréia, trabalhei, Deus abriu portas, foi através da igreja. Foi pessoas da igreja que me deu emprego. É isso que a gente também tem que ressaltar aqui, para não deixar assim uma impressão. Não, eu estou citando tudo aqui na minha vida. A igreja tanto me massacrou, quanto a própria igreja me levantou. É o joio e o trigo, né, Pachô Flávio? Porque tem muita gente que tem desistido da igreja, porque a gente está aqui. A gente até nomeia algumas falhas que a gente vê na igreja, mas não desistindo. A gente não está falando que contra o congregar. A importância é muito grande. Congregue, faça parte de uma igreja saudável. Mas também é importante a gente ressaltar como a gente precisa aprender. E a gente fala isso porque ama a igreja. E mesmo porque Deus vai te ensinar a amar, não é o bonzinho, não. Eu já falei em todas as minhas ministrações. Você fala assim, Senhor, me ensina a amar. Você não quer aprender a amar? A gente não quer amar o próximo? Não fala tanto de amor? Então Deus vai colocar pessoas insuportáveis do teu lado. Pessoas fraudulentas, pessoas mal vestidas, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, pessoas caloteiras. Vai colocar a pessoa que você vai detestar. Nossa, eu detesto essa pessoa. Não, mas Deus mandou tu amar. Quando eu falo, ah, não consigo amar fulano. Igual eu já falei até em vídeo. Ah, eu não consigo amar o presidente hoje, né? Eu não consigo amar o presidente. Mas eu tenho que amar. E eu tenho que aprender a amar ele. E toda aquela coja, toda aquela quadrilha que está há 30 anos governando o nosso Brasil. Eu tenho que aprender a amar. E orar por eles. Orar. Orar. Orar pelos vossos inimigos. Bem dizer os que maldizem. Amar os que perseguem. Falei, vixe como é difícil ser crente. É porque tem gente que acha que amar é estar aprovando as condutas. Não. Amar não é isso. Amar não é aceitar. É você querer bem, é você querer bem, querer que ela mude de vida. Se ela está numa vida, né? Que não está de acordo com a palavra. Não é o que a gente acha, mas com a palavra. Mas uma pergunta que a gente recebeu, pastor Flávio, no Instagram. Nosso Instagram, você que não segue, cristão também pensa. Você pode estar mais perto da gente, mandando um direct. Sempre que possível a gente responde, porque são muitas mensagens. Mas ali é um ponto da gente estar um pouquinho mais próximo. Então, cristão também pensa no Instagram. Que também perguntaram, hoje mandaram uma pergunta que eu adicionei aqui no meio. que é sobre pais. Um conselho que você pode dar para os pais, que às vezes tem um filho, que as pessoas já vão apontando. Olha, preste atenção no teu filho, na tua filha, esse jeito, essa coisa e tal. E às vezes o pai, a mãe, com falta de sabedoria, às vezes são cristãos. Mas às vezes maltratam. E, sei lá, bota a mão na cabeça de um menino. Olha, menina, esse demônio vai sair na lapada se não sair na oração, sei lá. Dá um conselho, porque tem muitos pais que, porque assim, uns chancelam, uns dizem, ah é, meu filho, eu tenho que amar e acha que é aceitar. Não é. Então, como é o ponto de equilíbrio, pastor Flávio? Eu amar, mas ao mesmo tempo... Quando eles não é oito, é oitenta, né? Verdade. Quando não quer espancar e botar para fora de casa, que eu já vi muitos casos assim, eu cuido de muita gente, aceita tudo. Quando é... Não, deixa. Ou quando... Ou temos assim, não é só uma criança, quando crescer muda, muda para pior, viu? Não é só uma criança. É uma criança que precisa de... Ah, não. Ele é só uma criança. Não. Ele é uma criança que precisa aprender. Então, aos cinco anos, eu aconselho você a ensinar o seu filho. Dizer para ele o que é ele. Quem é ele. Para que servem cada órgão no corpo dele. Ser o seu pai, o seu professor, ser o homem, o pastor dentro de casa. Não precisa ser ungido a pastor, não. Olho na cabeça e vocação, não. O homem já é o sacerdote do seu lar. Isso é suficiente para você dizer, olha, meu filho, não é assim. Você está vendo isso daí embaixo das suas pernas? Isso aí é o seu órgão genital. Você nasceu homem. Você é homem. Ah, pai, mas eu tenho um desejo assim, assim, sabe? Mas isso aí vai passar. Isso aí você vai controlar. Isso aí você vai rejeitar. E você vai entrar no caminho do Senhor. Pastor, mas... Pai, eu nasci assim, não. Você não nasceu assim. Porque ninguém nasce. Agora é interessante, porque o senhor citou, assim, cinco anos de idade. Eu penso que realmente existe um período, né? Agora que, claro, que o satanás está tão solto que a gente tem que estar aguardando, né? As crianças. Mas que realmente elas ainda não entendem a diferença delas, do menino e da menina. Mas se pegar bem de novo, Se você pegar uma criança de cinco anos e dar um celular para ela para você ver o estranho que ela faz. Aí realmente ela vai ter acesso e ver tanta coisa. Mas assim, se... Toda criança de cinco anos já tem celular hoje. Que não é certo, né? Toda criança de cinco anos já sabe o que é pipiu, o que é checheca, o que é bumbum. Toda criança sabe para que servem os órgãos do corpo. Toda criança sabe. Aí os pais esperam, eles inteiram há 10, 12 anos, eu já me masturbava, cara. Com 12 é 9. 9 anos, 11. Aí eles... E os pais ficam achando que é outro. Este é só um menino. Mas quando eu descobri, ele já está todo estragado. Eu fui falar para um primo, filho de uma prima minha. Falei, fulano, meu filho, você tem que ser um homem de Deus. Ele tinha 12 anos na época. Você tem que casar virgem, meu filho. Ele, que virgem de quê, tio? Eu já não sou virgem. 12 anos. Hoje ele é pai, tem mulher e é bandido. É porque eu acredito que assim como Deus usou... Ah, não é gay. Mas o mundo já estragou ele. É, porque... Não é só isso, né? Tem tanto hétero aí que só Jesus na causa, né? Não tem diferença. Somos todos pecadores. Se não é numa coisa, é em outra. Mas a questão também, pastor Flávio, que é interessante é que Deus usou pessoas para chegar para você e dizer você é homem, você é homem. O poder de um pai que pega um filho, uma filha, assim, com seus 3 anos, 4 anos, imagina o poder espiritual de um pai chegar para o seu filho 3, 4 anos. Ô, meu filho, você é meu homem, um homem de Deus. Ele abrir a boca e começar a falar. Na verdade, desde o ventre, quando já sabe qual é o sexo, já abençoar. Ô, aí bota o nome, sei lá, João, vai ser meu profeta. Um homem de Deus. Aí começa a falar, né? Ó, além de abençoar, profetizar, orar, levar para a igreja, ensinar, mostrar o caminho, apresentar casos, apresentar testemunhos. Nós vamos viver numa época onde as coisas mentirosas... Tá, Isaías 54, 14, 15, acho que é 59. A justiça vira injustiça, a verdade é jogada por terra, vão acreditar no mentirosos e os que são honestos serão presos e perseguidos. Isso aí tudo já está acontecendo. Então, você que é pai, você que é mãe, que é cristão, seja católico, seja evangélico, você que ama seus filhos, não aceitem, amar não é aceitar, e não concordem. Que respeitar não é concordar. Eu não concordo. Ah, pai, você tem que respeitar. Eu respeito você, meu filho, mas eu não concordo. Você está errado. Isso aí no caso já é quando o menino já está grande, adolescente, aí o pai não... Isso é no caso de muitos que já deixaram o filho se estragar. Pronto. Ou que já deixaram. Aí ele colocar a posição dele, mas também... A grande maioria, está aqui no meu celular, centenas. A grande maioria já deixou o filho estragar. Então, você vai ter de ensinar agora, vai ter de desconstruir todas essas mentiras que ele acreditou através do celular, da mídia, da TV, da novela, do filme, nas escolas, no sistema, com as amizades, que a amizade não influencia. Primeiro Coríntio 15 e 33. Más conversações, más companhias, corrompe os bons costumes. Seu filho tem de zero a dez anos, dá tempo você evitar, prevenir, trabalhar a prevenção para ele não se jogar na homossexualidade, na prostituição e nas drogas. Porque um abismo puxa outro. A maioria é. A maioria... Ah, mas meu filho é só... Olha o que eu ouço da maioria dos pais. Meu filho é assim, mas é um bom homem, é trabalhador, é advogado, é justi... É... 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 Não sei o quê. É médico. É isso, é isso, é aquilo. Ele pode ser tudo isso, mas se ele não conhecer a verdade, não se libertar, ele não vai ver Deus. Não vai ver Deus. E se você ficar calado, porque tem medo de magoar, porque tem medo de confrontar, porque tem medo dele sair de casa, porque tem medo dele morrer no mundo, confia em Deus. Confia no Senhor, espera e confia nele, jejuando, orando, sendo o exemplo de pai e mãe, porque a maioria dos pais, cara, não são exemplos também. Essa que é... Isso é um ponto muito importante. A primeira coisa que os filhos fazem é você não presta, trai minha mãe. E quer mandar em mim. Xinga meu pai. Vocês vivem uma vida miserável. E você também não presta, pai. E você, mãe, não vale nada. Você é fofoqueira, preguiçosa, mentirosa. Então, é uns pais que não tem exemplo para dar. Não são referência de casal. Esse é um ponto, tá? Não é unânime. É um ponto. Então, comece, além de ser um exemplo, primeiro passo, Mateus 6,33. Busca a Deus e toda a sua justiça. Busque a Deus e sua justiça. E as coisas vão ser acrescentadas. Segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo nome, orar, jejuar, se converter de todos os seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e cuidarei da sua casa. Então, vocês têm que buscar a Deus. Até a maldição na Bíblia, ela é benéfica. Até as maldições na família. Cachaça, bebida, vícios, desejos, imoralidade sexual. Não existe ninguém pi, bi, bi, pi, pan, né? Ah, mas é tanta palhaçada. Não existe. Tudo isso classifica em uma só coisa. Devassidão. Imoralidade sexuais. Isso está em Timóteo 3,4,4,3. Está em Tessalonicenses, Efésios, Apocalipse 3, 1 Coríntios 6. Os homens sem afeição natural, os homens sem amor, os homens perversos, Romanos 1,18, não querem ter conhecimento de Deus, não querem Jesus, não querem dar glória a Deus, Deus abandonou, Deus nos entregou. As paixões infame, para desonrar o seu corpo como quiserem. Aí vem o diabo, aí vamos entrar aqui, que eu sei que a gente está no final. Vem Satanás, porque o diabo existe, outro ponto, que eles tiram chacota, eles esnobam, tudo é o diabo, tudo é o diabo, querido, o diabo vem, levanta pessoas dentro da igreja, pessoas mau caráter, pessoas mentirosas, pessoas que não conseguiram rejeitar suas vontades, seus desejos, e dispara a abrir igreja gay, igreja cidade de refúgio, igreja contemporânea do inferno, cidade isso, cidade aquilo, tudo patifaria, tudo artimanha do diabo, para as pessoas ficarem acomodadas em seus pecados. Mas também se aproveitando da falta de vigilância e maturidade de muitas igrejas, porque para uma pessoa cair nisso, é porque, é cair nos braços de uma igreja assim, é porque ela foi rejeitada, provavelmente... A maioria das pessoas que estão lá foram rejeitadas, esnobadas, que foi o meu caso, não foram entendidas, não foram entendidas. Eu nunca tive vontade de entrar numa igreja inclusiva, eu já fui até chamado para pastorear a igreja inclusiva, não foi cidade de refúgio, foi uma outra, eu fui chamado a frequentar uma em Brasília, falei, nem lá eu piso, e acredito fielmente, cara, em João 10, 27, eu conheço minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, e elas me seguem, e seguem Jesus do jeito que você quer, seguir Jesus não é sendo lésbica, não é sendo gay, não é sendo ladrão, não é sendo bandido, não é sendo drogado, seguir Jesus não é apresentando uma ervinha para o céu, igual eu ouvi uma palhaça falar, apresente essa erva para Deus, continua fumando, mas não sai da igreja, para, diabo, apresenta para Deus, não joga fora, apresenta sua vida para Deus, assente Jesus, normas, regras e limites, pare de fazer sua vontade, faça a vontade da Bíblia, do Senhor, e veja o poder de Deus na sua vida, veja, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, a gente sente forte, a gente sente vergonha, a gente tem medo, e o medo é bom, ah, você está aceitando Jesus, porque tem medo de ir para o inferno, isso é que é motivo maior, melhor do que esse, depois vem o amor, vem o cuidado de Deus, vem a intimidade que você vai ter com Deus, hoje, além de ter medo de ir para o inferno, eu tenho medo de ser político também, morro de medo, tenho medo de gente ruim, mas eu corro delas, prego a palavra e saio correndo, então você não pode se amoldar, eles estão se amoldando ao mundo, sutilmente, sutilmente estão se amoldando ao mundo, mas assim, que palavra você pode deixar assim, em breves palavras, que a gente já está caminhando para o final, para os jovens, que sentem atrações, assim, por pessoas do mesmo sexo, estão lutando, veem como, de fato, há uma incoerência nas igrejas inclusivas, e ele entende a verdade, mas não sente, não consegue, sabe, romper com isso, ele não quer viver, andando, caindo, levantando, caindo, levantando, ele quer mudar, mas também não encontra apoio na igreja local, tem diferença, tem os que querem, mas não conseguem, e tem os que não querem, quem não quer, não adianta você ficar pregando, é um livre-arbítrio, eu já discuti com um travesti no centro de São Paulo, que veio, falar, eu não concordo com as pessoas te atacar, mas eu não concordo com você, eu falei, você está no seu direito, eu queria discutir comigo, eu só fiz uma pergunta para aquela criatura, você acredita na Bíblia? Não, então não vou perder meu tempo com você, se você acredita na Bíblia, e tem vontade, desejos, seja quais foram, você precisa rejeitar, a sua vontade para entrar no céu, negar a si mesmo, e renunciar a sua vontade, se você prega um evangelho, onde você pode ser o que você quiser, ser gay, ser lésbica, esses dois assuntos, são os mais importantes aqui, porque os outros, também são crimes, roubar, matar e destruir, é crime, vamos falar de assuntos, que não são crimes, que é lícito, mas não nos convém, porque não é bíblico, se você quer ser gay ou lésbica, e acha que Jesus te aceita assim, você está muito enganado, o que eu faço? Você vai rejeitar você mesmo, aí você perguntou, em poucas palavras, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Olha irmãos, eu não tenho meias palavras, não sei falar bonito, viu? Nem gosto muito de filosofia, nem de sociologia, nada disso, eu gosto da verdade da Bíblia, eu vou falar uma coisa para vocês, não vale a pena rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a sua salvação, por homem, por corpo, por órgão genital, por piu-piu, bilal, por sexo, por órgão genital, não vale a pena, passa a vontade, passa a tesão, passa a desejos, passa a idade, beleza acaba, juventude acaba, dinheiro acaba, fama acaba, dinheiro acaba, ou nem compra felicidade, compra conforto, felicidade não, mas as palavras de Jesus permanecem para sempre, eu te falo uma coisa, jamais eu vou dar lugar ao diabo, e ao meu corpo, e às minhas vontades, a minha vontade hoje é servir a Deus, mas eu digo, ainda que Satanás coloque todos os pratos na minha frente, eu não quero cara, eu não quero, e eu não quero porque, não só porque eu vim para Jesus, aos 29 anos, cansado, destruído, doente, acabado, não, eu não quero porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu amo a Deus, amo Jesus Cristo, porque eu aprendi a verdade, eu vivo a verdade, eu amo a minha esposa, eu amo a vida que Deus me deu, a vida de Deus, a vida com Deus, e você é feliz? completamente feliz, não existe nada mais feliz na terra, do que fazer a vontade de Deus, eu perguntei isso, porque tem algumas pessoas que falam, tá, são realistas em dizer, tá, eu até consigo, ficar dizendo não, para essas vontades e tal, mas, uma coisa, acham às vezes injusto, porque pensam, ah, os héteros vão renunciar ao quê? Pelo menos eles têm uma pessoa, e, e, falam assim, tá, eu até consigo dizer não, aí vou ser um eunuco, me fazer um eunuco pelo reino, como Jesus também falou assim, que alguns se fazem eunucos pelo reino, mas, eu não vou conseguir ser feliz, querendo dizer assim, porque, quer queira, quer não, é, querendo dizer assim, assim como eu tenho sede, preciso de água, preciso de, eu preciso disso, então eu não vou ter realização, então, como é que eu vou ser feliz, negando o meu eu? E quem diz que ser feliz é fazer sexo, gente? É o que acabei de falar, tudo isso é passageiro, passa desejo, passa vontade, passa vontade. Não é igual a uma necessidade, e assim, intrínseca como sede, de que eu fume. Você vive, você não vive sem comer, sem tomar água, sem respirar, agora, sem macho, sem fêmea, sem corpo, você vive, e o que adianta você fazer tanto sexo e continuar sozinho, infeliz, ou sendo traído, ou com a pessoa errada, e o que adianta desagradar a Deus, mais profundo, o que adianta fazer tua vontade, ganhar o mundo e perder sua alma? Com Deus não tem meia conversa, irmão. Com Deus não tem meia conversa. Esse Deus que o mundo prega é o diabo, esse Deus do amor, esse Deus do amor que vocês vivem, é o Deus do diabo, é o diabo. É 2 Coríntios 4,4. Deus desse século. O Deus que eu conheço, o Jesus que me libertou, Ele suficientemente, sem eu ter mulher, sem eu ter nada na vida, me trazer a felicidade. Eu não preciso me masturbar para ficar feliz, eu não preciso ver pornografia para ser feliz, eu não preciso transar com várias mulheres para ser feliz, eu não preciso ter vários homens para ser feliz, eu sou feliz com Jesus. É igual o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E os crentes traduzem ele errado, nada me faltará, então eu vou ter tudo, não, não é isso. A tradução desse versículo é, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Eu posso não ter homem, não ter mulher, não ter dinheiro, não ter carro, eu posso não ter roupa boa para vestir, perfumes importados, eu posso não viajar o Brasil inteiro, mas eu tenho Jesus, não sinto falta dessas coisas. Glória a Deus. E o importante é saber que Deus, Ele suprir nossas necessidades emocionais, físicas, todas as necessidades. Ele vai dar para você o que precisa, e se Ele tiver um plano, um plano de usar você para a salvação, Ele vai lhe dar tudo isso. Deus me deu tudo isso. Hoje eu tenho tudo que eu sempre sonhei e a única coisa que eu precisei foi ser sincero com Deus, porque perfeito eu não sou. Você foi simplesmente aberto. Sincero com Deus, sincero todo o tempo. Agora lá no plenário, teve uma audiência que eu ia pregar lá e eu não pude estar lá, porque eu estava aqui no Nordeste. Amanhã, essa semana ainda, vai ter uma audiência que os deputados me ligaram, queremos você aqui. Eu falei, eu não posso, eu não vou chegar a tempo. Aí eu acho que vou chamar outra pessoa. enquanto eles estavam brigando para aprovarem um casamento entre pessoas, os gays estavam dentro dos banheiros, se pegando e fazendo orgias e filmaram, gravaram, tiraram foto, mas cadê que a mídia deixou postar? Eu tenho isso. Uma baixaria, e sabe onde isso chegou? Essa baixaria que nós estamos falando aqui, chegou ao plenário, a Câmara, chegou à liderança, aos poderes, aos poderes que deveriam cuidar do Brasil, que deveriam cuidar das crianças, que deveriam cuidar da família. O diabo, a pessoa, os malcaratos, mentirosos, imorais, estão lá, liderando a nossa nação. Aí quando um crente igual eu e você, ou um crente de verdade, fala, eu pretendo, ou eu vou, eu penso, me convidaram para entrar na política, né? É um monte de gente falando, ah, não, política e religião não se misturam, ignorantes, ignorantes, Deus não está na política, loucos e ignorantes, inércios, Deus não está na política? parem com isso. Se eu e você, se no poder, nos poderes executivos, governo, prefeitura, presidência, não tiver um homem de Deus, o Brasil vai afundar. Não tiverem homens de Deus, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, mas eles estão apostatando da fé, estão com heresia, estão colocando espíritos imundos, estão apoiando doutrinas de demônios, estão destruindo as faculdades, destruindo as escolas, e estão preocupados, sabe com o quê? Com o seu bolso e o seu egoísmo. O que importa é que eu estou ganhando, o que importa é que eu recebo todo mês, o que importa é que é tudo mentira. Então, para a gente concluir aqui, eu quero, antes de fazer a última pergunta, agradecer a todo o pessoal que está aí acompanhando, Deus abençoe a sua vida, e vão vir outros podcasts aí, mas assim, vai acompanhando pelo Instagram, Cristão também pensa, e nós temos muita novidade chegando, então fica com a gente, tá bom? Vamos ter o terceiro episódio, o quarto episódio, vai ser bênção, mas essa participação do pastor Flávio aqui hoje foi muito importante, não é? Mas eu quero terminar fazendo uma última pergunta, já pegando esse gancho que você está fazendo aí. Você se vê, você falou que tinha medo de política, eu tenho. Mas ano que vem é a eleição, tal, existe algum convite, alguma coisa que você está... Eu tenho uma reunião marcada, já participei de duas, essa terceira é definitiva, eu também tenho um encontro com uma moça, que é da política, que inclusive está saindo do lesbianismo, já mandei recado, ela já me respondeu, nós já estamos combinando um almoço, no qual eu devo me candidatar a vereador, o ano que vem, pelo estado de São Paulo. Se for a vontade de Deus, eu me tornar um vereador, eu vou chegar a ser deputado. E as minhas brigas são apenas uma, ajudar rapazes e moças a saírem dessa vida. Ah, mas tem as crianças, tem as famílias, existe cada um para cuidar do seu ministério. Tem o ministério da família, tem o ministério do adolescente, tem o ministério disso, daquilo, daquilo outro, o meu ministério, dentro e fora, ou se eu entrar ou não, se eu ganhar ou não, eu vou continuar cuidando de gays e travestis. LPD. LPD, lhe peço por Deus. Então é isso, pessoal, e assim, você que está ouvindo aqui, e gosta muito do Pachor Flávio, não fica assim pensando, não, Pachor Flávio, faça isso não, tal. Ore. Deixa Deus dirigir, realmente está precisando. Tem muitos, inclusive travestis, tantas coisas acontecendo lá. Lá dentro tem travestis. E estão no lugar de autoridade, de decisão. E falando o seguinte, não importa a sua opinião, o que você acha não interessa, avançaremos. É isso que é o discurso. Chamando nossas ideologias de gênesis de pataquada. Lá dentro tem travestis, perversos, mentirosos, egoístas, que não cuidam de ninguém. Estão cuidando deles, do seu bolso e da sua vidinha, porque não estão cuidando dos abandonados na rua, não estão dando um fim nas cafetinagens, nas imoralidades, nos crimes. Não é a sociedade que mata, não. São eles mesmos, enfiados até o tutano, em crimes e maldades contra eles mesmos. E eu sei disso. Eu tenho lugar de fala. Lá dentro e fora. Aonde Deus quiser, eu vou estar, irmão. A luz tem que brilhar lá também. por isso. Flávio, você vai para a política só se Deus quiser. Eu vou. Eu vou participar de uma reunião com governador em São Paulo, de governador de São Paulo, com deputados, em Brasília, São Paulo, e vou me filiar, já estou me filiando a um partido, e vou me candidatar. Se eu ganhar, e Deus quiser, eu estarei lá. se não, aqui fora, eu vou continuar o mesmo trabalho. Glória a Deus. Obrigado, Pachoflávio. Deus te abençoe. Desculpa qualquer coisa, tá? Deus continue mesmo abençoe a sua vida. Não tem como contar outra. Eu acho que eu fui até polido. Não, foi. Mas teve, mas, Pachoflávio, já foi tema de muito, tema de muitos vídeos aqui do Cristão Também Pensa. E, quando a gente estava sondando, se abrir esse espaço ou não, de dar visibilidade e tal, o senhor já tem visibilidade, mas eu digo, no nosso canal, Deus foi confirmando. Muito obrigado mais uma vez. Olha, ganhei essa camisa aqui, mostrando mais uma vez para quem está acompanhando. E a caneca? E a caneca? Se fosse uma caneca para você. Pega aí, nós deixamos. Também foi uma caneca? Foi? Olha só. A caneca. Obrigado. Estilo, Pachoflávio. E aí? Olha só, pessoal. LPD, Libertos por Deus. Deus continue mesmo abençoando sua vida, Pachoflávio. Então, a pessoa pode encontrar você no arroba Flávio Amaral, não é isso o Instagram? É PR Flávio Amaral. PR Flávio Amaral. E YouTube Flávio Amaral, viu? E YouTube, você coloca Flávio Amaral e André Castro, vai aparecer o nosso canal. Ele é bem pequeno. A gente vem sendo barreirado muitas vezes, mas Deus está levantando esse ministério devagar. Devagar, a gente está alcançando muitas vidas. É isso aí. E eu quero agradecer também ao estúdio Destravo, porque eles o receberam com muito carinho. Vai estar o Instagram deles aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Você que é do Nordeste, você... Aqui em Maceió, né? Se você quiser contratar um estúdio, um estúdio, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Fica aqui em frente ao Shopping Maceió. Então, muito obrigado ao Destravo, que eles têm um podcast também, têm um canal no YouTube. Então, acompanhe. e a rede social para você entrar em contato vai estar aí na descrição do vídeo. Então, a gente fica por aqui. Pachofabio, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pelos conselhos. Aqui eu vou falar para todo mundo ouvir. Você tem puxado minha orelha com carinho, com amor, com sabedoria. E é muito bom ter pessoas como você na minha vida. Eu tenho certeza que é para o meu crescimento. Oh, glória a Deus. Prazer é nosso, alegria é nossa. Deus abençoe e nunca se esqueça, cristão também pensa. Deus abençoe.